Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa segunda noite do nono curso de verão em imunoparasitologia. Estamos muito felizes em ter todos vocês novamente aqui essa noite para a gente dar continuidade ao nosso ciclo de palestras. Hoje, nesse dia 8 do 3, que é um dia mais do que especial, apesar do clichê de todos os dias serem os dias das mulheres, hoje é o Dia Internacional da Mulher, comemorado. Então, em meu nome e em nome de toda a Comissão Organizadora, todos os homens inscritos, todos os homens da Comissão Organizadora, eu quero desejar, do fundo do meu coração, um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as nossas inscritas, todos os nossos membros da Comissão Organizadora, das nossas meninas que estão por trás desse evento maravilhoso, que são a maioria, a maior parte da nossa comissão é composta por mulheres. Agradecer a nossa palestrante de ontem, as nossas palestrantes que ainda estão por vir, todas as mulheres da família de vocês, meninas, nossas servipeiras. Ficam aqui as minhas felicitações a todas vocês. Bom, pessoal, ontem no chat eu escutei todo mundo falando volta, Xan, volta, Xan. Aí, voltei, vão ter que me aturar hoje. Brincadeiras à parte, é um prazer estar novamente com vocês. Vamos aos nossos recadinhos iniciais. Como sempre, nosso chat está aí à disposição, pessoal, para qualquer dúvida, o nosso Instagram, para vocês tirarem as dúvidas que quiserem, tirarem dúvidas sobre a pós-graduação, sobre a palestra que vai ocorrer, sobre a cidade de Uberaba, é fácil de morar. Nossa equipe vai estar a postos aí para responder essas dúvidas, para sanar da melhor maneira. As perguntas vão ser repassadas aos palestrantes, façam seus elogios, contem as curiosidades, conversem aí o Cevip e o Cevipinho estão aí prontinhos para interagir com vocês. mais uma noite. Mais uma noite. Lembrando, pessoal, o nosso controle de presença, realizado através do formulário de presença, que será liberado somente na última palestra, vai estar disponível no Linktree, com o link na bio, lá no nosso Instagram, e a gente também vai colocar aqui no chat esse link para vocês. Lembrando, são o quê? Três palavras-chave. Uma na primeira palestra, uma na segunda palestra, e uma na terceira palestra. E lembrando, não chutem palavras-chave, não inventem palavras-chave. Já demos uma olhadinha aqui nos formulários de ontem, pessoal, e já tem algumas respostinhas aí que já comprometem a liberação do certificado. Lembrem-se, tem que ser 75%. Então, são quatro dias. Vocês têm um dia somente a perder. Quem perdeu ontem, já não tem mais chance de erro aí durante o dia de hoje, pessoal. Bom, como falamos ontem com vocês, pessoal, também estará na descrição do nosso vídeo, aqui no YouTube, um link para a nossa pós-graduação a página da nossa pós, no site da UFTM, e vai estar aparecendo ali, no cantinho, o QR Code, que você também acessa e tem acesso direto à página da nossa pós, onde você pode estar vendo o quê? Acompanhando os editais, procurando os professores, acessando o currículo Lattes. Nossa, qual professor é que trabalha com essa linha de pesquisa? Lá a gente vai ter todas essas informações, pessoal. Então, acessem, fiquem à vontade. Se ainda ficarem dúvidas, podem sanar essas dúvidas com a nossa equipe, com o Cevip, com o Cevipinho, com as meninas do nosso Instagram. Bom, pessoal, por falar em Instagram, vamos compartilhar. Ontem foi sensacional a participação de vocês, Cevipinhos, Cevipinas, com a gente, marcando, marcando os palestrantes, me marcando, e marcando o arroba Cevip, o FTM, pessoal. Compartilhem a foto de vocês, curtindo nossa palestra, participando, fotinha do chat, foto da apresentação. Compartilhem tudo e marquem que a gente vai repostar tudo. Ontem as meninas foram dormir umas quatro da manhã repostando isso daí. De tanta marcação, tanta participação que vocês tiveram, pessoal. Continuem assim hoje, novamente. Bom, pessoal, e lembrem-se aí de dar esse moral e dar o like aí, se inscrever no nosso canal, chega a notificação para vocês, contagem regressiva, tudo bonitinho, deem esse moral ao Cevip. Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma noite do nosso ciclo de palestras e é com imenso prazer que eu tenho a honra de convidar para iniciar a nossa segunda noite o professor doutor Carlos José Freire de Oliveira. Ele é técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal do Crato, no Ceará. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em docência no ensino superior pela Universidade Católica Dom Bosco, fez aperfeiçoamento em Educação Integral na UFTM, mestrado, doutorado e pós-doutorado em imunologia básica e aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, FMRP-USP. Foi bolsista no Laboratório de Pesquisa em Malária e Vetores do NIH em Rockville, nos Estados Unidos. Ele já foi chefe do Departamento de Micro, Imuno e Parasito, o DEMIP da UFTM, coordenador do Comitê de Ética e Experimentação Animal, coordenador do Biotério Central, coordenador do curso de Biomedicina da UFTM, vice-coordenador da pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia. Ele é membro do Conselho de Ensino da Sociedade Brasileira de Imunologia, o SBI, desde 2016, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, de Ciências Brasileiras, membro do INCT em Entomologia Molecular, membro da Rede Mineira de Doenças Infecciosas e Parasitárias de Minas Gerais, editor associado dos Anais da Academia Brasileira de Ciência, ele é professor associado de disciplinas de Imunologia junto à graduação e pós-graduação, bolsista de produtividade 1D do CNPq e desde o ano de 2019, ele é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tem experiência na área de doenças auto-imunes e respostas imuninata e adquirida, contraindo ectoparasitas, atuando principalmente nos seguintes temas, artrópodes, hematófagos, tripanossomatídeos, pênfigo foléáceo, pênfigo vulgar, imunidade celular, moléculas proteicas e não proteicas, secretadas e excretadas por parasitas, com propriedades terapêuticas no tratamento de processos inflamatórios e auto-imunes. É com grande prazer que a gente convida ele para ministrar a palestra Ciência, Tecnologia e Inovação como Fator de Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida. Seja muito bem-vindo, mestre. Olá a todos, a todas, boa noite. Está me ouvindo, Gilberto? Estamos ouvindo, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí. É um prazer fazer parte desse momento, deste evento, que desde 2012 tem contribuído bastante com o desenvolvimento da pós-graduação aqui e com a imunologia, imunoparasitologia em todo o Brasil. Sim, só para complementar, nós que agradecemos o convite aos nossos inscritos que estão aí assistindo. O professor Carlo, além do vasto currículo que eu falei dele aí, ele ainda é o nosso coordenador docente do curso de verão imunoparasitologia. Ele está sempre dando essa força para a gente. incentivando a correr atrás de trazer o melhor para vocês. Mestre, pode, assim que o senhor quiser, começar. A fala é toda sua. Valeu, mestre. Muito obrigado. Só compartilhar aqui. Isso, compartilhe aí. Eu vejo se está certinho. E aí, depois já é toda a sua palavra. Está aparecendo aí? Show de bola, mestre. Só dá o putar em baixo. Fecha, mestre. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Os bastidores aqui. Obrigado, senhor. Valeu. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Parabenizar especialmente os ouvintes, os inscritos, neste curso de verão, especialmente hoje, no dia de hoje, do Internacional da Mulher. Então, parabenizar a todas pela luta, pelos desafios que a vida impõe e o quanto que tem sido um grande desafio para todas viver num país como o nosso, cheio de tantos defeitos, mas as mulheres são, de certa forma, a salvação da lavoura. eu fui convidado para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a interpretação da ciência, da tecnologia e da inovação como um ponto de partida para o desenvolvimento social, desenvolvimento humano, qualidade de vida. e o desenvolvimento humano e a qualidade de vida parte muito, muito, muito da sua relação que tem com a ciência, tecnologia e inovação. É através da ciência, da tecnologia e inovação que os países têm desenvolvimento humano e têm qualidade de vida. Então, não é nada de novo no sentido mais literal quando vocês encontram uma frase como essa, bastante comum, que fala que um país ele é mais competitivo, um país é melhor quando ele tem tecnologia e inovação. Entendeu? E isso acontece através do conhecimento, através da ciência. Então, eu queria gastar um pouco de energia e conversar com vocês, por favor, façam questões lá no chat, que depois a gente conversa um pouco mais e a gente vai falando e qualquer coisa depois a gente discute no final da apresentação. Então, eu vou começar, pessoal, com uma frase bem interessante, né? Conhecimento é poder. Entendeu? Conhecimento é poder. E o conhecimento, o sinônimo da palavra conhecimento é ciência. Ciência, ter ciência de alguma coisa é ter conhecimento de alguma coisa. E todos sabem aqui que nós vivemos em qual era? Na era do conhecimento, na era da ciência. Entendeu? É extremamente importante um país para se envolver que ele tenha ciência, que ele tenha conhecimento, que gera tecnologia, que gera inovação, que repercute no desenvolvimento humano e na qualidade de vida. Então, primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é essa palavra que muitas vezes é utilizada de uma maneira cada vez mais forte, especialmente agora com a pandemia, em que a ciência tem sido discutida de uma maneira corriqueira, todos os dias, em todos os espaços, sejam espaços científicos ou não científicos, entendeu? Nunca se falou tanto sobre ciência. Então, o ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Bastante simples. Ciência nada mais é do que conhecimento. Para Aristóteles, que eu vou dar aqui de que eu já essa palavra, ciência é um conhecimento demonstrado. Entendeu? Qualquer conhecimento em que se é possível demonstrar que é possível comprovar, a gente fala que isso é ciência. E como que um conhecimento, ele é demonstrado, ele é comprovado? Através de quê? De pesquisa. Entendeu? Então, se você perceber na universidade que você estuda, na faculdade que você estuda, tem alguns setores lá, tem alguns institutos. Então, veja que tem um setor de ciências sociais, ciências matemáticas, ciências exatas, ciências da saúde, engenharias. Então, tem vários setores em que falam, são locais em que aquele conhecimento é desenvolvido com a maior proporção. Entendeu? Então, se olharem para a universidade de cada um de vocês, verão que tem diferentes áreas do conhecimento sendo discutido. E quando você escolhe uma profissão que está relacionada com a formação do ensino superior, você precisa estar atento para uma área do conhecimento, uma parte científica que você escolheu. Então, a ciência é o corpo organizado de conhecimento. Todo corpo organizado de conhecimento só é ciência se ele for demonstrado e comprovado. E isso acontece através de pesquisa. Então, pesquisa, que é o que acontece no nosso programa de pós-graduação e em todos os outros, onde você gera conhecimentos novos, a pesquisa é uma prática, é uma prática, é um conjunto de atividades desenvolvidas de maneira controlada que utiliza critérios científicos, uma palavra muito, muito importante nos tempos atuais de tanta pseudociência, fake news, terra plana e tudo que a gente está acompanhando aí no dia a dia. Entendeu? É controlado, desenvolvimento de conhecimento de maneira controlada para a construção e descoberta de novos conhecimentos. Isso é a pesquisa. Então, você tem um fenômeno, você tem uma pergunta, você tem uma observação, você tem uma hipótese inicial, você faz experimentos, você gera um novo conhecimento, você valida ou rejeita aquela hipótese, você faz uma explicação, cria uma teoria, cria um conhecimento novo e esse conhecimento novo é disponível para a sociedade. As pesquisas mais importantes são aquelas em que o conhecimento que é gerado tem uma relação direta com a sociedade, seja uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada ou desenvolvimento de alguma coisa. Entendeu? Para isso, é preciso haver pesquisa. Entendeu? Então, sempre quando vocês pensarem em pesquisa, especialmente no ambiente acadêmico, nunca esqueça do critério científico. Entendeu? É aquilo que pode ser controlado e comprovado. Ele pode ser feito aqui no Brasil, na China, na Índia, nos Estados Unidos, em Bangladesh, Singapura, não importa. Entendeu? Se ele é feito de maneira controlada, ele vai ser comprovado em qualquer país, aquele conhecimento novo que está sendo gerado. e aí vem uma coisa que é muito importante vocês separarem. Ciência é a geração de conhecimento. A tecnologia tem relação com a ciência? Tem. Você pode gerar tecnologia através da ciência. Entendeu? Mas a tecnologia é muito importante que vocês aprendam o que significa essa palavra. A tecnologia é como se fosse um equipamento. Tecnologia é uma forma de interferir, transformar e exercer, a princípio, domínio sobre a natureza. É muito importante vocês pensarem quando a gente fala de tecnologia, não necessariamente essa tecnologia tem uma importância. Você pode desenvolver algo super bacana, super tecnológico, e isso não tem uma determinada importância para a sociedade. Por isso que é muito importante vocês saberem o que é a tecnologia para separar essa palavra da palavra inovação. Então, a tecnologia é o desenvolvimento de alguma forma através da ciência que pode interferir, transformar e exercer domínio sobre alguma coisa da natureza. Seja isso importante ou não, se for descoberto e isso interfere, transforma ou gera algum tipo de domínio sobre alguma coisa da natureza, a gente chama isso de tecnologia. E aí, estou mostrando alguns exemplos do Machadinho aqui, que é uma das primeiras tecnologias geradas, e depois, só pensando aqui no nível bem simplista, a quantidade de novas armas, que geraram a partir da noção desse Machadinho que foi descoberto. Entendeu? E aqui, antigamente, veja a quantidade de itens, de equipamentos que existiam, que hoje, o celular é capaz de substituir todos eles. Olha que interessante. Isso é uma tecnologia. Seja ela capaz de transformar ou não, mas essa daqui, ela transforma. seja benéfica ou não, ela gera algum domínio sobre a natureza. E aí, onde vem a coisa mais importante, que tem tudo a ver com a universidade? É quando você gera conhecimento e gera tecnologia, e essa tecnologia gera bem-estar social. A gente chama isso de inovação. Veja que a palestra foi chamada para falar de ciência, tecnologia e inovação. Entendeu? Inovação é a ciência, é o conhecimento, entendeu? Que gera alguma forma de interferir na natureza, mas isso gera benefício à sociedade. Essa divisão é muito interessante. Então, inovação é quando um conhecimento se junta a uma nova ideia e isso gera bens e serviços aplicados à sociedade. Igual eu estava falando anteriormente, nem toda inovação é tecnológica. Você pode, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, né? Antes da pandemia existia os Meetings, os Google Meetings da vida, entendeu? Só que ele não era utilizado para difusão de conhecimento. Então, foi utilizado de uma maneira muito, muito forte, entendeu? Para esse fim. Ou seja, é uma nova tecnologia, entendeu? É uma nova inovação que não necessariamente gera tecnologia, de uma nova tecnologia, de uma tecnologia mais antiga que está sendo interpretada através de, junto a uma nova ideia para o bem e a comunicação social. Então, ciência é conhecimento, tecnologia é a descoberta de um conhecimento que interfere na natureza de alguma forma. Quando esse conhecimento interfere na natureza e isso gera benefício para a sociedade, nós chamamos isso de inovação. A inovação é o ganho de desempenho, otimização, a promoção de ganho de qualidade, seja reduzindo o custo, o tempo, mão de obra, etc., como eu falei, as lives. As lives que a gente faz é uma forma de otimizar e promover ganho, entendeu? Ganho de qualidade na comunicação, difusão de conhecimento e todas as outras coisas mais que envolvem o trabalho com acesso remoto, como a gente está fazendo agora. Então, nós temos ciência, tecnologia e inovação. Como eu falei para vocês, nós vivemos em que momento? Na era do conhecimento. No momento que nós vivemos, a coisa que tem maior valor agregado, que gera riqueza, que gera desenvolvimento social, é o conhecimento. É a moeda mais importante que nós temos, é o conhecimento. Já tivemos diferentes eras. Era agrária, industrial, a era da informação, a informação era poder. Antigamente, tinha algumas propagandas que as empresas falavam assim, nós temos a informação, nós temos o poder. Hoje, só a informação não é suficiente. Os bioinformatas sabem muito bem disso. As informações, os bancos de dados estão aí aos milhares, entendeu? Para quem é da área de bioinformática, por exemplo. O que não falta é informação, mas muitas vezes aquela informação, os bancos de dados, não se transformam em conhecimento. Então, quando você analisa aquela informação, você gera um conhecimento novo e esse conhecimento tem valor, entendeu? que pode ser uma vacina, a descoberta de uma molécula com propriedade farmacêutica, por exemplo. Nós vivemos na área do conhecimento, é o momento que a gente vive agora. E aí, eu estou falando para vocês que eu vou falar de ciência, tecnologia e inovação com dois objetivos, desenvolvimento humano e qualidade de vida. Então, para a ONU, Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento é um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidade para ser aquilo que desejam ser. E como que a gente mede o desenvolvimento humano? Três coisas apenas, entendeu? A saúde, entendeu? Conhecimento, a pessoa se estuda, né? A informação, escolaridade e renda, entendeu? Saúde, escolaridade e renda. Qualquer IDH de um país é medido por esses três fatores. A saúde da população, a escolaridade da população e a renda da população, entendeu? Então, os países mais desenvolvidos que têm melhor IDH, melhor desenvolvimento humano são aqueles que têm a maior oportunidade de saúde, são as pessoas que são mais estudadas e as pessoas que têm melhor renda per capita, entendeu? Só que o mundo, o ser humano, é muito mais do que apenas ter uma saúde física, estar, ser estudado ou ter uma renda. Ele é muito mais complexo. É por isso que muitas vezes a gente vai chegar já, chegar já já, quando a gente fala qualidade de vida, entendeu? Tem gente que tem renda, tem gente que tem saúde, conhecimento, mas não tem qualidade de vida. A gente chega já já. Então, veja, vamos começar. quando nós falamos de IDH, desenvolvimento humano, quais são os países que têm o maior IDH? Guardem esses nomes que vocês vão surpreender. Noruega, Suíça, Irlanda, Hong Kong, Islândia, Alemanha, Suécia, Holanda, Dinamarca e Austrália. Entendeu? O que esses países têm em comum? Altos índices das três dimensões básicas, da renda, Educação e Saúde. O Brasil é 84 posição na colocação do ranking. Mas veja de cara aí que são países, aqui tirando Alemanha e Austrália, que são um pouco maiores, são países menores, entendeu? Não são países tão grandes, não. A gente já poderia ter pensado em Reino Unido, ter pensado em China, ter pensado em Alemanha, ter pensado nos Estados Unidos, mas não. Os países têm maior qualidade de vida são esses aí. Entendeu? Agora veja, quando nós falamos de qualidade de vida, é muito mais complexo do que ter apenas saúde, escolaridade e renda. Porque qualidade de vida é uma percepção do indivíduo sobre si mesmo, seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Veja, qualidade de vida envolve espiritualidade, trabalho, educação, saúde, ambiente, família, amigo, lazer. E isso é extrema cultura, arte, tudo isso faz parte do complexo que é o ser humano. E esse conjunto de coisas que estão e que envolve o ser humano, entendeu? A depender de como você conviva com cada uma dessas coisas, você tem maior ou menor qualidade de vida. Veja que espiritualidade não é necessariamente uma renda, uma escolaridade ou uma saúde física, mas faz toda a diferença a mesma coisa é o ambiente, ter família, ter amigos, ter lazer, entendeu? Então, isso é qualidade de vida, é uma percepção sobre si mesmo. É claro que se você tiver renda, tiver saúde e tiver estudo, normalmente você consegue interpretar melhor essas outras variáveis que fazem parte da qualidade da vida, entendeu? Então, veja, qualidade de vida tem relação com poder de compra, quanto mais poder de compra você tem melhor, mas também as pessoas que têm maior qualidade de vida vivem em ambiente com menos poluição, entendeu? Ele tem uma relação muito boa entre o preço da moradia e a renda, o custo de vida dele é mais baixo, a preocupação também é menor, segurança, ele tem segurança, ele se sente seguro, entendeu? Ele tem saúde, ele gasta pouco tempo para ir trabalhar e ele tem um índice de clima muito bom, quanto mais melhor o clima de trabalho, o ambiente de trabalho que ele vive, é algo muito mais tranquilo, então ele tem uma vida muito mais, menos estressada, entendeu? E veja, quais são os países com maior qualidade de vida, pessoal? Olha aqui de novo, Suíça, Dinamarca, Holanda, Finlândia, Áustria, Austrália, Islândia, só agora chega a Alemanha, Nova Zelândia, Noruega, veja que interessante, são países que muitas vezes, nem quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente nem muitas das vezes, ciência, para vocês que estão nas universidades, muitas vezes vocês não pensam nesses países, vocês pensam muito, não que não sejam países muito legais, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Índia, Rússia, são países que normalmente estão mais na televisão, estão sendo mais divulgados, muitas vezes a gente associa esses países à maior qualidade de vida, é claro que eles têm uma qualidade de vida muito superior à do Brasil, mas não é uma qualidade de vida que se assemelha a esses países que eu estou falando aqui para vocês, entendeu? E aí, onde vem aquilo que eu falei? Os países que têm IDH e melhor qualidade de vida, o que é que eles têm em comum? O que é que eles têm em comum, pessoal? Ciência, que é feita através da pesquisa, tecnologia e inovação. Olha que legal, entendeu? Então, sempre quando eu falo que um país vai se tornar melhor, quando ele vai ser um país com melhor qualidade de vida para a sua população, eu não consigo imaginar um caminho que não seja esse, esse é o conhecimento, entendeu? Inclusive, tem relação com desenvolvimento humano, ele ser estudado, entendeu? Ele tem tecnologias de transporte e por aí vai, e ele também tem inovação, entendeu? Que é aquelas tecnologias que geram bem-estar para a sua comunidade. Então, veja, quais são os países com os pesquisadores mais influentes do mundo? Esse é um trabalho que eu estou aqui publicando agora, que eu estou escrevendo, e aqui eu estou fazendo uma lista dos países em que a quantidade de pesquisadores mais citados, mais influentes, em que geram pesquisas mais citadas no mundo, são os pesquisadores mais influentes. Então, por milhão de habitantes eu fiz essa análise, e veja, pessoal, o primeiro é Suíça, o segundo, Dinamarca, o terceiro, Suécia, o quarto aqui, é o Reino Unido, Austrália, os Estados Unidos estão chegando aqui no sétimo, depois tem Holanda, Canadá e Israel. Veja, Filândia, Noruega, Nova Zelândia, Singapura, Bélgica, Hong Kong, Irlanda, Áustria, só depois está chegando Germany aqui, Alemanha, está vendo em França, os países que têm pessoas mais influentes no mundo por milhão de habitantes. Os países que têm maior qualidade de vida, melhor desenvolvimento humano, entendeu? São aqueles que têm mais ciência, mais tecnologia e mais inovação, entendeu? Olha aí, para não dizer que é mentira minha, entendeu? Os países que têm melhor IDH, melhor qualidade de vida, têm em comum, educação, saúde e renda, se lembra? Desenvolvimento humano. E quais são os países mais inovadores do mundo, entendeu? Eu falei quem são os mais influentes, aqueles que são mais citados, aqueles que são mais procurados quando a gente faz ciência, quando a gente busca uma referência bibliográfica, quais são os países que têm os pesquisadores mais citados e que fazem pesquisa de maior qualidade. Aí eu citei aqui para você, para vocês. Agora, quando eu vou nessa mesma pegada e procuro quem tem mais inovação, o que é inovação, pessoal? Conhecimento, que gera tecnologia e essa tecnologia gera bem-estar, gera benefício para a sociedade. Se não gera benefício, é só tecnologia. Então, a gente trabalha, o pesquisador trabalha para gerar qualidade de vida, para tornar o mundo melhor. Esse é o motivo que a gente se movimenta, que a gente está aqui, que a gente faz o CIVIP, que a gente desenvolve nossa pós-graduação. Por quê? Porque a gente acredita que esse é o caminho. Entendeu? E é isso que nos move, isso que me move e estou aqui para falar para vocês. Então, quando você pensa em índice de inovação, IGI, Suíça, Suécia, aqui já vem o terceiro Estados Unidos, Reino Unido, de novo lá, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Singapura, Coreia, Alemanha. Entendeu? O Brasil aqui, 62. Então, pessoal, quanto mais ciência, quanto mais tecnologia e mais inovação, maior desenvolvimento humano e maior qualidade de vida. Seja uma análise mais simples, apenas de renda, saúde física e escolaridade, entendeu? Esses países ganham. Quando você vê uma análise mais complexa do ser humano, espiritualidade, lazer, amizade, família, empatia, solidariedade, tudo isso envolve segurança, um ambiente de trabalho de qualidade, olha os países que estão aí, são os países mais inovadores. Por isso que ciência, tecnologia e inovação gera desenvolvimento social, gera desenvolvimento humano, gera qualidade de vida. E é por isso que isso é o caminho. Então, toda vez que você vai na internet, num livro, e alguém fala que o caminho é educação, que o caminho é ciência, tecnologia e inovação, isso não é porque ela acredita simplesmente, é porque os números, os dados, as pesquisas, tudo o que tem, remetem a essa mesma conclusão, o caminho é através do conhecimento, na sociedade do conhecimento, na era do conhecimento, a principal moeda é o conhecimento, o conhecimento gera, através da pesquisa, gera tecnologia e gera inovação, que gera benefício para a sociedade. Entendeu? E onde que se faz essa ciência e tecnologia e inovação? Entendeu? É importante que isso seja devidamente interpretado e colocado no seu devido lugar. Qual seria o ideal? Então, não vou falar nem como que é a divisão, vou falar primeiro o ideal no contexto do Brasil, no contexto de qualquer país, entendeu? O ideal é que numa pesquisa tenha muita pesquisa básica, algumas pesquisas aplicadas e algumas pesquisas de desenvolvimento, entendeu? Que é muito mais complexo, envolve mais outros parâmetros. Na indústria também faz pesquisa? Faz, na universidade, na indústria, nos institutos de pesquisa. Numa indústria, o que é que se espera que aconteça em pesquisa lá para gerar conhecimento, tecnologia e inovação? Pesquisa básica, normalmente o ideal é que fosse poucas, algumas aplicadas e desenvolvimento, muita. Isso não tem nada a ver com uma competição, é a característica do local. A universidade, qual a principal moeda, qual a principal, a coisa mais importante de uma universidade, pessoal? É gerar uma inovação com você? Só não, não é. A principal função de uma universidade é formar recursos humanos, pessoas altamente qualificadas para o benefício da sociedade. Ela faz isso no Brasil com uma tripé, ensino, pesquisa e extensão. É claro que você faz pesquisa, você faz pesquisa básica, aplicada, e de alguma forma você pode ter algum contato com o desenvolvimento de algum produto, alguma coisa. Mas o normal, o produto em si, o desenvolvimento, normalmente acontece na indústria. Entendeu? Que ela precisa sobreviver, pagar suas contas, etc. Então, precisa ter desenvolvimento. Mas tem um pouco de pesquisa básica. E o Instituto de Pesquisa, pesquisa básica, pouca, aplicada muito, desenvolvimento algumas. Aqui, Instituto de Pesquisa, a gente pode pensar em Embrapa, Fiocruz, o Instituto Adolfo Lutz, Então, são locais que tem pesquisa básica? Tem. Mas tem muita pesquisa aplicada. Mas o desenvolvimento, muitas vezes, do produto, acontece em parceria com as empresas, com as indústrias. Entenderam? Então, esse seria o ideal. A universidade tem muita pesquisa básica, um pouco de aplicada, e um pouco de desenvolvimento. Indústria tem que ter muito desenvolvimento, e pode ter também um pouco de aplicada. Instituto de Pesquisa tem um pouco de básica e de desenvolvimento, e tem muita pesquisa aplicada. Esse é o ideal. Então, veja como, o que é o ideal para todos os países, o que acontece no Brasil. Pesquisa no Brasil, praticamente, só acontece aonde? Nas universidades. Entendeu? De cada 10 cientistas, 8 estão na universidade. Então, já começa um desbalanço muito grande aí. Pesquisa no Brasil, praticamente, é feito por pós-graduando, por isso tem que ser valorizado. Quando alguém fala mal de um pós-graduando, para mim, eu já acho ruim. Entendeu? Por quê? É a salvação da lavoura. Ciência, tecnologia e inovação geram qualidade de vida e desenvolvimento humano. No Brasil, quem é que faz? Pós-graduando. É a única pessoa que você não pode falar mal. Porque se não for os pós-graduando, ferrou. Entendeu? Não tem ciência no Brasil. Porque o professor ali, ele é orientador. Ele não é bem um cientista. É orientador. Ele orienta, arruma dinheiro, projeto, etc. Mas quem toca ali o laboratório é os pós-graduando, os alunos de ação científica, TCC, essa galera. Então, o Brasil, primeiramente, ele tem pouco pesquisador. Ele tem 223 por milhão. Entendeu? E os pesquisadores, praticamente, do Brasil, não estão nas empresas. Tem pouco, comparado, por exemplo, Reino Unido, que olha que por milhão tanto que tem. Estados Unidos, Japão, Coreia. Olha a diferença. A gente está falando 10 mil, 11 mil, 34 mil, 54 mil, 41 mil. A gente tem 223. Então, quando alguém fala que já tem muito, a pessoa não está entendendo. Tem pouco, tem muito pouco, tem que ter muito. Está pouco? Muito pouco. Entendeu? E a maioria dos pesquisadores brasileiros não estão nas empresas, que é onde gera desenvolvimento, que gera tecnologia, inovação e desenvolvimento social. Veja, praticamente, nós temos aqui 20, 20 e poucos por cento do cientista brasileiro, que já é pouco, já é pouco. e apenas 20% dele está nas empresas gerando novos produtos, gerando novas tecnologias, que geram inovação, qualidade de vida, desenvolvimento humano e qualidade. Beleza? Entendeu? Então, o resultado desse desequilíbrio é o quê? Com a timidez das empresas, das indústrias, universidades lideram patentes no Brasil. Você pode ver isso como uma coisa boa, mas é um desequilíbrio. Entendeu? As empresas têm que estar gerando os produtos brasileiros para serem competitivas, para gerar riqueza para o nosso país, para ter desenvolvimento da sua população. O que é que eu falei para vocês? Qual é uma das coisas que tem mais valor na nossa sociedade agora, atual? É o conhecimento, porque nós estamos na era do conhecimento e conhecimento é extremamente valoroso, importantíssimo. Entendeu? Então, mas eu fui convidado não é para falar mal, entendeu? Eu fui convidado para falar de ciência, tecnologia e inovação. Beleza? Então, é isso que eu tenho que focar para vocês. Porque, senão, vou fazer uma pasta só falando que não tem investimento. Então, meu foco hoje não é esse, falando mal. É falar bem. E o quanto isso pode repercutir na nossa sociedade de maneira benéfica. Que é ciência, tecnologia e inovação como fator de desenvolvimento humano e qualidade de vida. E agora eu vou passar isso para vocês de uma maneira bem legal. Quando a gente fala de desenvolvimento de DH, entendeu? Desenvolvimento humano e a qualidade de vida, não tenha dúvida, no Brasil, é um país tão pobre que eu destaquei aquelas que eu acho que, dentre tantas coisas que estão relacionando a qualidade de vida, eu foquei em algumas delas. Saúde, segurança, alimentação, um país que grande parte da população não se alimenta adequadamente, energia, entendeu? Meio ambiente e educação. Eu acho que essas são coisas que eu acredito que tem tudo a ver com o IDH e a qualidade de vida da população. A gente tem tão pouco, se a gente tivesse saúde, alimentação, energia em casa, um ambiente de qualidade que a gente precisa muito e uma educação, a gente já teria um grande avanço. Nesses aí, a gente está ruim em tudo. Praticamente em tudo, a gente está com muita dificuldade. Então, exemplo de saúde. Eu vou focar um pouco, pessoal, aqui na nossa instituição, aqui no Estado de Minas, para você ver como a gente pode contribuir enquanto universidade, mesmo se é uma universidade nova. Eu vou sentar aqui a técnica de monte, que é o doutor Paulo Monte, aqui do Hospital de Clínica da nossa universidade. Ele fez uma técnica que é utilizada no mundo inteiro, inteiro, não importa. Ele fez uma técnica que faz substituição ureteral ou bexiga por um segmento do jejuno ou hílio, de maneira a restabelecer o trânsito urinário em lesões extensas nesses tecidos, ureteral ou bexiga. Ele pega um segmento do jejuno e restabelece o trânsito, tanto ureteral como da bexiga, quando tem alguma lesão, alguma situação desse tipo. Essa técnica de monte é uma técnica utilizada no mundo inteiro, no mundo inteiro. e é um professor aqui e um pesquisador aqui daqui da UFTM. Olha que legal. Entendeu? E isso gera saúde. Isso é saúde. Veja, a ciência é um conhecimento que gerou uma tecnologia extremamente inovadora, porque ela gera um grande benefício para a população que tem essas lesões aí no ureteral ou na bexiga. Um outro exemplo aqui de Minas é o João Batista Calisto, nascido em Coromandel. ele é um desenvolvedor de medicamentos. Atualmente, é o diretor do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos lá em Santa Catarina. Ele desenvolveu o primeiro medicamento 100% brasileiro. O primeiro é o Acheflam, a partir de uma planta conhecida como erva baleeira. Entendeu? Que é muito utilizada na fitoterapia. Quem trabalha com fitoterapia sabe a erva baleeira é extremamente utilizada para atividade anti-inflamatória. Entendeu? E isso virou um medicamento que você encontra em todas as farmácias. O Acheflam é um pesquisador brasileiro que fez um medicamento que gera benefícios de atividade anti-inflamatória para toda a população. Isso é conhecimento, que é ciência, que gera uma tecnologia inovadora que leva ao bem-estar social. Entendeu? E agora, vamos falar aqui do Brasil. Entendeu? Não se refere a COVID, por exemplo. COVID-19. Todo mundo aqui que é da área básica e da área da saúde faz biologia celular, molecular, virologia, monologia, epidemia, bioquímica, química, genética, micro, físio, farmáculo. Veja, são disciplinas praticamente de todos os cursos da área da saúde, por exemplo, que tem a ver com a nossa área aqui. E sem esses conhecimentos aqui, feitos em pesquisas, seja no Brasil ou no exterior, não chega a vacinas e medicamentos. Tem alguns medicamentos agora sendo avaliado para ser liberado, alguns anticorpos monoclonais, alguns outros medicamentos aí que estão sendo discutidos, vacinas estão sendo testadas, Brasil está com uma vacina em fase 3. Para que uma vacina ou um medicamento seja liberado, pessoal, precisa disso aqui, entendeu? Da bancada, que é o que vocês fazem na área básica, até a beira do leito. Entendeu? Isso é ciência, isso é conhecimento. Entendeu? Que gera inovação. Inovação é, uma vacina é extremamente inovador. Descobrir um medicamento é extremamente inovador. Por quê? Porque é um conhecimento que gera qualidade de vida. Você lembra? Inovação tem que gerar benefício social. Entendeu? Na saúde aqui, tecido antiviral, empresa paulista desenvolve um tecido capaz de eliminar o novo coronavírus. Tem várias máscaras sendo vendidas com essas substâncias que são, que matam o vírus, entendeu? Inclusive, eu já comprei alguma delas também. Aqui, mais uma vez, uma startup que desde 2017 exporta respiradores para 50 países. Entendeu? Em 2020, começou a produzir para o Ministério da Saúde. Entendeu? Então, na saúde, veja, tem mil explicações, mil exemplos que eu poderia citar. Mas isso, citei alguns aqui de Minas e um de São Paulo para mostrar o quanto isso a ciência, a tecnologia, inovação, gera qualidade de vida, gera bem-estar. Isso é muito legal. Energia. Eu gosto sempre de falar o exemplo da minha casa. Eu, até os 15 anos de idade, eu morava numa casa sem energia. E aí, quando colocou energia na minha casa, que teve geladeira, aquilo foi bom demais, sou. Entendeu? Foi qualidade de vida demais. Entendeu? Estava quente, tinha um ventilador. Entendeu? Tinha uma geladeira lá, o alimento servia por mais tempo e todos os benefícios que a luz traz. Então, quem mexeu com energia comigo está na porcentagem alta. Entendeu? Está na paz. Entendeu? E o Brasil é um dos poucos países com tecnologia e potencial para ter autossuficiência energética. A gente pode gerar energia de diferentes formas, solar, eólica, de todos os tipos de energia, da água, nuclear, não importa. É um dos poucos países do mundo que é capaz de ter esse potencial. O Brasil é o país mais eficiente do mundo, o Brasil, em produzir bioenergia. Entendeu? O Brasil é capaz de dominar, de coletar petróleo em águas profundas. É o país que tem mais tecnologia do mundo em fazer isso, em prospectar através de tecnologias extremamente inovadoras. Entendeu? e o Brasil é um dos poucos países com maior potencial para geração de energia limpa, energia solar, eólica, etc. E tudo isso os pesquisadores brasileiros já estão fazendo. Entendeu? Só que precisa de mais apoio. Segurança. Olha aqui, a Embraer faz um dos aviões mais top do mundo. Só um exemplo aqui, a Embraer, uma parceria da Embraer e a FAPESP, mostrando no computador como eles geraram umas tecnologias para permitir o avião pousar numa superfície que tem água. E eles fazem um estudo lá como que seria isso no computador. Eles fizeram uma programação de como seria. Olha como é igualzinho o que aconteceu na situação real. Entendeu? Eles geram uma forma de entender como seria aquela água, como que ele vai pousar. E eles mostram o que eles fizeram no computador, na simulação e teste. Entendeu? A mesma coisa que aconteceu na situação real. Coisa mais linda. Coisa mais linda. A tecnologia. A Embraer é top demais. Faz aviões muito, muito bons. Entendeu? Segurança nem se fala. Não precisa nem falar nos últimos 10 anos. Drone, cerca virtual, rastreador, portaria virtual, voo não tripulado, sensor de movimento, reconhecimento de placa, reconhecimento facial, cama de longo alcance, fechadura digital. Tudo é isso. São tecnologias que geram bem-estar, qualidade de vida que aconteceu nos últimos anos. E isso ninguém faz lá tomando um anão. Isso aí é muita gente estudando. Entendeu? Para sair esses resultados, para sair essas tecnologias. Muito, muito legal. Entendeu? Alimentação. Ah, eu posso citar muitos exemplos. Muitos exemplos, entendeu? Mas eu não poderia deixar de falar da Joana do Oberheim. Concorreu ao Nobel algumas vezes. Ela descobriu os micro-organismos que fazem fixação de nitrogênio pelas plantas. Entendeu? Isso gera retorno, economia do Brasil em torno de bilhões. Bilhões. O que ela descobriu tornou o Brasil o maior produtor de soja do mundo. Essa mulher aí, no Dia Internacional da Mulher, eu só cito ela como exemplo. Concorreu ao nó. Gera benefícios bi-bilionários para o Brasil. Entendeu? Então, ela é uma referência da mulher, da pesquisadora brasileira. Uma coisa mais linda do mundo isso aí. Uma coisa mais linda do mundo. Entendeu? E aqui, o Carlos Tocarni, lá da universidade que eu estudei, ele é um pesquisador excepcional também. Ele é o pesquisador, faleceu há alguns anos, que descreveu praticamente todas as plantas tóxicas do Brasil. Entendeu? Então, a pessoa que trabalha no campo, etc, etc, quer saber a planta tóxica para não deixar o animal morrer, etc, etc, não importa a espécie, não importa a espécie. Ele descobriu praticamente todas as plantas tóxicas do Brasil. Entendeu? Coisa fina, coisa mais linda também. Entendeu? Isso tem tudo a ver com alimentação. O Brasil é um dos países que produz mais alimentos no mundo. Entendeu? 2006, 2010, teve o maior rendimento agropecuário. Entendeu? Aumento da produção sem aumentar o espaço produtivo. Entendeu? A cada ano que passa, com cada mais investimento na ciência, se produz mais e menos espaço. O Brasil está entre os países que mais desenvolvem tecnologia na agricultura do mundo. E aí, toda vez, agradecer a Embrapa, a Embrapa e as universidades públicas, que os conhecimentos, as tecnologias, as inovações na área de agropecuária, praticamente tudo veio de instituições públicas, seja de institutos de pesquisa, tipo o Embrapa, por exemplo, o Fiocruz, mas especialmente o Embrapa e as universidades brasileiras, entendeu? Públicas. É um dos países que mais produzem tecnologia aplicada a áreas degradadas e áreas secas do mundo. É o quarto maior produtor de grãos do mundo. É uma produção de soja, açúcar, café do mundo. Entendeu? Tudo isso é ciência, pessoal. Isso aí não é o cara estar lá na sombra, bebendo água, bebendo suquinho e descobre as coisas. Não, isso aí é ciência, é laboratório, é pós-graduando brasileiro, correndo atrás, se ferrando e ganhando pouco, e gerando tecnologia, conhecimento, produtividade, riqueza, desenvolvimento social. Entendeu? Educação. Educação, não precisa nem falar, entendeu? Mas é a coisa mais chique do mundo também. Educação. Em 1700, os educadores faziam como? Apenas fala, conversa, pintura, diálogos em chapa de madeira, e aí vinha o conhecimento. Entre 1700 e 1960, tem os primeiros quadros negros, o lápis, retroprojetor já nos 1960, ali o rádio e a TV. De 1960 para os dias atuais, aumento progressivo da internet, acesso a computadores, laptops, tablets, celulares, dispositivos eletrônicos, equipamentos, softwares, e mais recentemente, o que a gente está fazendo agora, usando tecnologia de informação e comunicação. Aí é um mundo, é um mundo difícil de abraçar de tanta oportunidade que possui, que se você, inclusive, não usar da forma direito, você termina se perdendo na produção do seu próprio conhecimento e na sua formação técnica, profissional e humana, a depender das escolhas que você faz de tanta opção que tem. Meio ambiente, nem precisa falar tanto também, carros e caminhões elétricos, armazenamento de carbono, fazendas verticais, entendeu? Energia solar, eólica, LED, tecnologia de reciclagem, gestão de resíduos, tratamento de águas residuais. Então, tem muita tecnologia que está surgindo. E hoje, se a gente fala de ciência, tecnologia, inovação, eu sempre falo que hoje as empresas, as startups e outras iniciativas de base tecnológica precisam ter seu nome, sua tecnologia associado às ESG. Tem que estar pensando no ambiente, tem que estar pensando no social e tem que estar pensando também na governança. Senão, não está atrelado, é um valor social que cresce cada vez mais e as empresas de base tecnológica, especialmente, todas precisam ter essa associação. Tem que ter cuidado, tem que ser sustentável, ela tem que ter um benefício social muito claro e tem que ter uma governança transparente. As empresas que mais se desenvolvem são aquelas que têm seus nomes associados a essas práticas. Entendeu? Em termos territorial, o Brasil tem algum exemplo disso? A gente falou tanto dos países europeus, aqueles pequenos, na Suíça, Noruega, o Brasil tem algum exemplo? Claro que tem exemplo. O principal exemplo é o Estado de São Paulo. Eu não sei se quem está assistindo aí tem alguém de São Paulo, depois pode falar para ver se é mentira minha. Entendeu? 3% da área do Brasil apenas, 3%. mas é 34% ou mais do PIB, 34%. 52% dos artigos científicos do país, 48% das patentes. Um único Estado. Entendeu? A qualidade de vida dele é bem melhor do que os outros. Aqui é o Distrito Federal, São Paulo, aí vem Santa Catarina, Paraná, e aí vai descendo. Entendeu? Deus toma conta. Entendeu? Então, é um Estado que tem, é uma associação muito grande entre a riqueza, entre a ciência, tecnologia e inovação e a qualidade de vida e o índice de desenvolvimento humano. Entendeu? Aí você pensa, isso dá gasto? Isso é muito caro. É? Será que é caro? Será realmente que investir nas universidades, na ciência e tecnologia, isso é caro? Olha aqui o exemplo, eu vou dar só o exemplo da Unicamp, pessoal. Só o exemplo da Unicamp. Tem que buscar excelência em pesquisa. No caso de São Paulo, eu vou citar a Unicamp porque é uma que é uma universidade que eu gosto bastante dela. Veja, startup, só startup, pequenas empresas de base tecnológica. Já existe ali 454 companhias, empresas, que rendem por ano, pessoal, 21.995 emprego. E isso rende anualmente, aproximadamente, esse dado aqui é um dado de 2018, 3 bilhões, mas esse valor aqui tem aumentado bastante. Hoje está em 5, 8 bilhões. Veja, só as startups da Unicamp geram em torno de 3, 5, 6 bilhões ao ano. Ao ano de riqueza para o país. Sabe quanto é o gasto da Unicamp pagando tudo o que tem lá? Ensino, pesquisa, extensão, funcionário, etc, etc? 2 bilhões. Ou seja, só as pequenas empresas que saem da Unicamp já geram de riqueza para o Brasil por ano, no mínimo, 3 bilhões, porque esse slide aqui é um pouco mais antigo, mas é muito mais do que isso. Uma universidade, 2 bilhões de gasto por ano, mais, ela gera 5, 6, 8 bilhões de riqueza para o país, só com startups. Coisa mais linda, coisa mais linda. ciência gera desenvolvimento, pessoal, gera inovação, gera riqueza, bem-estar social, qualidade de vida. Não tem outro caminho. E aqui, aquilo que eu falei para vocês, o estado de São Paulo, eles têm um corredor tecnológico. São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Piracicaba, São Carlos, Piracicaba, Araraquara, Ribeirão Preto. Eles chamam isso de corredor tecnológico do Brasil. Entendeu? O que é que falta, pessoal? Chegar em Uberaba, Uberaba aqui pertinho, aqui, daqui a pouco é nós, aqui nesse corredor tecnológico. A UFTM tem que correr atrás, vamos fazer mais pesquisa, gerar tecnologia, inovação, desenvolvimento humano e social, para a gente fazer parte desse corredor. Está aqui, bem aqui, para aguentar a minha setinha aqui. Falta chegar em Uberaba e Uberlândia, que também é 90 quilômetros daqui. Não sei se tem alguém de Uberlândia aí. Então, o corredor tecnológico brasileiro, ciência, tecnologia e inovação, o lugar que mais produtos no Brasil é São Paulo, é esse corredor tecnológico aqui dessas universidades, que tem Araraquara, Ribeirão, São Paulo, Praço Mundo, Praça Capa, Cripinas, São José dos Campos, São Paulo. Falta pouquinho para chegar em Uberaba e Uberlândia. Entendeu? E aí, como eu falo para vocês, a Gloriosa, que é a nossa universidade, uma universidade recente, ela se tornou universidade de 2005, e ela tem essa função social, formar recurso humano, que gera qualidade de vida, que gera o melhor para a sociedade. E isso só é possível através do conhecimento, na era do conhecimento. E isso acontece através de pesquisa, que gera tecnologia e gera inovação. Mas, obviamente, eu vou deixar um slide aqui para dar uma reclamadinha. A gente precisa de investimento, pessoal. Para vocês fazerem pesquisa, alunos de CEI, TCC, mestrado, precisa de investimento. E a gente tem que investir nas áreas estratégicas e potenciais de cada região. quais são as principais potencialidades do país? É nesses principais locais que deve ter o investimento. Educação científica, a população tem que acreditar na ciência, entendeu? E não em fake news, essas conversas aí, conspiração, terra plana, esses troços, entendeu? Ciência aberta para que toda a população tenha acesso. Políticas em ciência, tecnologia e inovação. A cidade precisa ser planejada. E para planejar, precisa ciência, precisa ter conhecimento, entendeu? Você busca isso com os pesquisadores que trabalham com o urbanismo e etc., e por aí vai. É preciso sempre, o Brasil, a sociedade, os políticos, é reflexo da própria sociedade. É preciso que não só os políticos, mas a própria população tenha disciplina, tenha retidão, formação continuada, ensino técnico, senso crítico e consciência de classe. E descobrir as formas que arrendam o conhecimento e a riqueza do país. Chega a toda a população. uma tecnologia, uma inovação que só beneficia três, quatro, cinco famílias, dez, não é, isso não gera riqueza, não gera qualidade de vida em desenvolvimento humano. A ciência, tecnologia e inovação só vale a pena fazer se ela atingir o maior número de pessoas, entendeu? Inclusive, nas universidades públicas, que é onde, instituições públicas, que é onde a pesquisa brasileira é gerada, é o povo que paga. É os impostos da população que paga para a gente que está fazendo ciência. Então, esse dinheiro que é investido por eles tem que voltar para eles, entendeu? Então, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, para avisar mais uma vez as mulheres pelo seu dia, mas, para mim, todo dia é o dia das mulheres, entendeu? Não só hoje, hoje é só uma referência, mas todos os dias a gente tem que pensar que todo dia é o dia delas também, entendeu? Por fim, gostaria de dizer que se a sua formação e suas ações não são usadas para a melhoria da sociedade, pouco importante ela é, entendeu? O benefício da universidade, por exemplo, é formar recursos humanos que geram melhoria para a sociedade. Não basta ser estudado, ele tem que ser estudado e ser formado para levar o desenvolvimento social e humano que gera qualidade de vida. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e estou aberto para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É um prazer ter recebido o senhor aqui. Os meninos estão pegando os comentários, as perguntas aí. O senhor falou, por último, eu tenho uma pergunta, vou tomar a liberdade de puxar a primeira aí. O senhor falou do corredor tecnológico de São Paulo que o Beraba podia se utilizar, tentar entrar nele aí. a nossa região, o Beraba, o Berlândia, Araxá, não teria condição de a gente fazer um corredor tecnológico aí de Minas? O que acontece? Quando eu falo em corredor tecnológico e a gente fazer parte, é porque, na verdade, eu consigo imaginar sempre que o Brasil só desenvolve se gerar tecnologia e inovação. E o Triângulo Mineiro é uma região que tem uma grande quantidade de riqueza, mas muitas vezes não é transformada em tecnologia e inovação. Então, as universidades aqui da região precisam pensar, não só a sociedade como um todo, entender a importância do parque tecnológico, da universidade, das startups, da agência de inovação, para criar um ambiente de desenvolvimento de tecnologias. Para isso, para isso, a gente precisa criar esse microambiente aqui no estado de Minas Gerais. então, eu sempre falo para chegar até aqui, porque está pertinho, a gente tem que aprender com eles lá para ver se a gente torna essa universidade um centro de referência para a nossa região, para o estado e assim para o Brasil. Mas, claro, o estado de Minas, eu diria que é o segundo estado do Brasil que tem mais universidades produtivas, mas ainda a gente tem muito o que aprender com o estado de São Paulo, especialmente no fomento e investimento para a pesquisa. a diferença é gigantesca. Enorme, né? Tem uma pergunta aqui, professor. Pergunta da Maria Ferreira, professor. Como o senhor vê as possibilidades de integração entre biotecnologia e sociedade? Cara, tem tudo a ver. É tudo a ver. Primeiro, quando a gente fala em biotecnologia, a gente está falando de bio, né? O Brasil é o país do mundo que tem mais diversidade biológica. Vamos falar de medicamentos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Nós estamos no Cerrado. É o segundo bioma com mais biodiversidade de moléculas com propriedades terapêuticas, farmacêuticas, para gerar medicamentos fitoterápicos, medicina integrativa. Entendeu? Se tem investimento nesse setor, mais medicamentos, mais substâncias benéficas para a sociedade vão ser produzidas. E se isso é produzido, isso vai ter benefício social. Vou dar só um exemplo. Nós estamos construindo aqui na UFTM, deve começar o funcionamento agora no meio do ano, em julho, agosto, de uma fábrica de fitoterápicos, pensando no potencial biotecnológico, bio da diversidade das plantas com propriedades fitoterapêuticas da nossa região. Então, a biotecnologia é gerar tecnologias que extraem os produtos bioativos das plantas do cerrado, que é um segundo maior bioma que tem moléculas bioativas, gerar produtos a preço extremamente baixo, você sabe que os fitoterápicos têm um preço extremamente baixo, e desenvolver isso. Nosso projeto aqui é fazer isso em parceria com as prefeituras, para que todos os postos de saúde e hospitais não tenham apenas uma farmácia alopática, mas tenha também ali dentro do hospital do posto de saúde medicamentos fitoterápicos. É só um exemplo de como a bio, na área biológica de um país tão biodiverso como o nosso, usar a tecnologia em benefício da sociedade. Claro, professor. Alguns elogios, professor. A palestra, a palestra é muito boa, excelente palestra. mandando um abraço aqui. Extremamente lúcido, estou admirado. Tem um que eu vou pedir aos meninos para colocarem aqui, que é de um conterrâneo do senhor. Está em casa, está em casa. Eu gostaria de aproveitar, todos estão nos assistindo, venham conhecer Uberaba, nossa região. Nós já estamos na fase de 5G, aqui nós já temos antena 5G, estamos desenvolvendo muita pesquisa legal, a nossa pós-graduação tem muita gente legal, tirando o Chambertan. Não, obrigado. E o pessoal aqui é muito maneiro, a cidade é muito acolhedora, o mineiro é muito tranquilo. Eu sou pernambucano, lá do sertão do Pernambuco, da cidade do Rio de Janeiro. Está aqui o comentário, mestrão, do canal Despertando Consciência. Ela é da minha cidade. É da minha cidade. Se alguém falar Morelândia, já perde a amizade comigo. Não pode falar Morelândia, não. Terra boa, terra do mel, terra de gente boa, acolhedora. Igual o mineiro aqui também, que me recebeu, me acolheu à universidade, todos. Então, é meu dever, como professor aqui, proreitor de pesquisa, coordenador do evento, expandir esse convite para que todos venham, se possível, procurar nossa universidade, nossa pós-graduação, para ser bem recebido e terá todo o apoio aqui da nossa instituição. Claro que sim, professor. Professor, ao menos uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Agradeço novamente em nome da comissão e muito obrigado. Até a próxima. Valeu, estamos juntos. Valeu, galera. Fui de bom abração. O senhor também. Bom, pessoal, vamos lá, continuando depois dessa palestra sensacional aí com o professor Carlo. Vamos dar continuidade, lembrando os nossos recadinhos, lembrando que o nosso QR Code está aqui já, no nosso, no cantinho esquerdo de vocês, lembrando que da mesma forma que esse QR Code dá acesso direto à página da pós-graduação no site da UFTM, no link da nossa descrição do vídeo, também tem o link da pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia. Como o professor Carlo disse, venham aí, venham conhecer a pós-graduação, venham conhecer o Beraba, conhecer os professores, busquem, busquem as linhas de pesquisa, venham fazer parte dessa equipe aqui do Cevip, ajudar, quem sabe, aí, os que estão próximos de formar, quem sabe, ano que vem estão aí na comissão ajudando nossa equipe, tornando esse evento cada vez maior. Bom, pessoal, depois nosso recadinho de sempre das palestras, vocês viram aí que na palestra do professor Carlo já piscou na tela a primeira palavra-chave que talvez tenha a ver com com o título da palestra, hein? Eu vou dar eu vou dar a cola da primeira hoje, ó, vou fazer diferente, ó, primeira palavra-chave, gente, não conta pra ninguém não, mas é ciência, ciência. Não vou espalhar de novo, porque senão daqui a pouco cortam a transmissão, aí não vai ficar legal. Então, vocês pegaram a primeira palavra-chave, segunda palavra-chave, agora na palestra que a gente vai ter, e a terceira chave na nossa última palestra. Após a liberação da terceira palavra-chave, estará liberado estará liberado o formulário de presença no nosso chat, nossa equipe vai estar colocando aí, o Cevip, o Cevipinho vão estar compartilhando, e lá na bio do Instagram, no nosso Linktree, também vai ter essa, esse formulário de presença. E ele fica disponível por 40 minutinhos após o encerramento da palestra. Então, não dá bobeira não, não cochila, se cochilar e dormir, já era. Lembrando que 75% de presença para a liberação do certificado de vocês. Bom, pessoal, lembrando, se estão curtindo o evento, estiverem gostando, continuem participando no chat, compartilhem aí, as meninas ficam loucas lá no Instagram quando não tem nada para compartilhar, elas ficam muito tristes, então compartilha, marca o Cevip Underline UFTM aí, que a gente vai compartilhar vocês, a gente quer conhecer vocês, mostrem de onde vocês estão assistindo o nono curso de verão em imunoparasitologia, dêem seu moral aí, aproveitem, vão aqui embaixo, a hora que vocês forem olhar o link para a pós, se não quiserem usar o QR Code, vão aqui, já curta, e se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, gente, beleza? Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, a nossa segunda noite, nós temos o prazer de convidar para brilhantar o nosso evento o professor doutor Anderson Assunção de Andrade, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele possui mestrado e doutorado em Microbiologia também pela UFMG, ele desde 2008 é professor de Microbiologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ele atua como docente efetivo do Programa de Pós-Graduação de Ciências Fisiológicas e do Programa de Pós-Graduação de Medicina Tropical e Infectologia, ambos aqui da nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O professor Anderson, ele tem experiência nas áreas de protozoologia de parasitos e microbiologia com ênfase em virologia e micologia, atuando principalmente nos seguintes temas, fatores de virulência de fungos, testes de suscetibilidade a antisfúngicos, pesquisa de princípios ativos contra micro-organismos, microbiologia de alimentos e sinalização celular. Com toda essa experiência, ele vai ministrar para nós hoje a palestra sobre o tema do uso de larvas de galéria melonela como modelo experimental em pesquisas com micro-organismos causadores de infecções em humanos. Seja muito bem-vindo, professor Anderson. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Andertan. Boa noite a todos que estão acompanhando esse evento. Eu queria inicialmente agradecer muito a comissão organizadora pelo convite. Eu participo há algum tempo do Servip. É uma satisfação. satisfação. Claro, enquanto era presencial, é muito mais interessante a gente olhar nos olhos das pessoas, da plateia, ver a reação. Mas mesmo nesse período da pandemia que a gente passou a fazer o evento online, a gente tem a vantagem, por outro lado, de ter um alcance maior, de poder ter as pessoas bem distantes poderem também acompanhar o evento. Então, a gente tem esse lado positivo. Sim. Esperamos que brevemente possamos voltar a realizar a nossa Servip de forma presencial para fazer o pessoal conhecer a nossa cidade também. Exatamente. Tem mais vontade de se juntar a nós. Professor, antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer em nome da comissão organizadora, como o senhor mesmo já comentou, o senhor sempre colabora conosco, é um dos professores que trabalha com uma área um pouco diferente que é a microbiologia. Então, é sempre um prazer, sempre que a gente lembra da microbiologia, a gente lembra de procurar o senhor. Então, muito obrigado mais uma vez e a palavra toda do senhor, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a comissão pelo, como eu disse, o empenho. Então, são os estudantes da pós-graduação que vestem a camisa e fazem esse evento bonito e muito trabalho, muita dedicação para organizar e entregar um evento de qualidade para todos os que acompanham. Claro, professor. Sem, como a gente já falou, sem o suporte de vocês, professores, para estar ajudando a gente, isso não seria possível. É só o trabalho em equipe que faz a gente construir esse grande evento. Exatamente. Boa palestra, professor, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores, qualquer probleminha que der aqui, eu aviso o senhor, mas se Deus quiser vai correr tudo bem, professor. Ok, eu espero. Vamos lá então, vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai funcionar bem. Isso. Isso. Deu certo? Sim, professor, só coloque em tela cheia para a gente agora. Beleza, professor. Certinho? Então, está bom. Certinho. Boa palestra, professor. Muito obrigado. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre, como o Chambertin fez a apresentação, eu trabalho com algumas linhas, mas ultimamente eu tenho me dedicado ao estudo da micologia. então, a micologia, a parte aí da microbiologia dedicada aos fungos, eu tenho algumas linhas, né, de pesquisas envolvendo fungo, e mais recentemente eu introduzi nessa linha o modelo da galera Melonela, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um modelo experimental muito interessante, né, que vem sendo amplamente usado, né, no mundo inteiro, e eu vou mostrar para vocês, então, algumas vantagens desse modelo, e também algumas, alguns resultados, né, que nós temos, claro, não vou mostrar tudo, né, tem alguns trabalhos que ainda estão iniciais, a gente tem dados preliminares, mas só para vocês terem uma ideia da aplicação desse modelo dentro da área da microbiologia, especificamente, né, mais na micologia, né, que é onde eu atuo com mais, com mais força, mas eu vou mostrar alguma coisa também ligada à bacteriologia. Bom, então, o título, como já foi dito, é o uso de larvas de galera Melonela como modelo experimental em pesquisas com micro-organismos causadores de infecções em humanos. Então, na palestra, como eu disse, eu vou falar o que é a galera, a gente, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, ver o potencial dessa, desse modelo, né, falar, então, das vantagens e um pouquinho, né, dando alguns exemplos de trabalhos que têm sido desenvolvidos sob a minha orientação, tanto na pós-graduação de medicina tropical, quanto na, no programa de pós-graduação em ciências fisiológicas, né, que são os dois programas que eu atuo aqui na universidade. Então, o que que a galera está aí, né, para vocês verem. Então, na verdade, é uma praga, né, uma praga para os apicultores, então, é chamado de traça grande da cera, ou grande mariposa do favo de mel, ou traça grande, né, do favo de mel, tem vários nomes, mas o fato é que é um inseto, né, muito voraz, né, na verdade, as larvas, né, que são, que é a única fase do ciclo de vida que se alimenta, então, as mariposas depositam os ovos nas colmeias, e as larvas eclodem, e elas têm um ciclo muito rápido, se alimentam intensamente, então, em pouco tempo, elas chegam aqui a esse tamanho, né, que vocês podem observar aí, e atacam, fazem um grande estrago, acaba com a colmeia, né, e é um grande prejuízo para os apicultores. Mas essa larva, né, passou, então, a ser usada como modelo experimental, em substituição aos mamíferos, né, principalmente, né, historicamente, a gente usa camundongos, né, como modelo experimental, só que tem uma série de limitações, né, a gente cada vez mais tem uma preocupação maior, né, com os animais, evita o uso, né, desnecessário, então, tem um controle rigoroso, né, de comitê de ética, então, a gente tem que justificar o uso, o número de animais, né, então, a gente precisa de um espaço adequado, né, para um biotero, onde você possa fazer a criação dos animais, então, é uma estrutura, né, além de ser muito cara, tem uma série de limitações, né, essas limitações do ponto de vista ético. Então, ao longo dos anos, os cientistas vêm buscando modelos alternativos aos mamíferos, né, aos animais vertebrados, né, de modo geral, mas sobretudo aos mamíferos, né, que são muito usados, para a gente poder diminuir o uso, né, desses animais vertebrados nas pesquisas experimentais, pelo menos nas pesquisas, vamos dizer assim, mais iniciais, né, e depois se a gente tiver uma, uma, um resultado, assim, promissor, que você detectado no modelo de invertebrado, por exemplo, de repente, a gente pode dar um passo a mais, né, e expandir esses experimentos para um animal vertebrado, mas nessa situação, muitos dos experimentos, né, que como já foram feitos em invertebrado, a gente pode usar um número menor, né, de mamíferos, por exemplo, né, para finalizar a experimentação. Então, a galera melonela é uma, pertence à ordem dos, a ordem Lepidóptera, né, que é uma grande ordem, né, de insetos, né, a segunda maior ordem de insetos, representada aí pelas mariposas e borboletas, né, então, do grego, né, Lepidóptero significa asas com escamas, então, são esses insetos que têm asas, né, com escamas da família Pilarida, né, e subfamília Galerina. Então, a gente vê aqui a mariposa, né, da galera, aqui é uma foto, então, nossa lá do laboratório. Então, o inseto, ele tem esse dimorfismo sexual, o macho é menor, aqui a gente tem a fêmea, e tem todas essas fases, né, então, aqui os ovos, ele passa por várias fases, né, de larvais, né, vários instares, até chegar, então, na formação do casulo, ele testa ali um casulo, né, em torno dessa, a larva, né, testa um casulo, vira pulpa, e depois da pulpa, o inseto adulto, né, então, é um animal com ciclo completo, né, onde passa por essas fases, como eu já demonstrei, então, nós temos aqui o inseto adulto, esse inseto, então, deposita os ovos, né, aqui em destaque, né, em maior, com um aumento, para a gente perceber aqui os ovos da galera, aqui a gente tem as larvas, que na realidade é o que nos interessa, né, a gente trabalha, o modelo experimental são as larvas, e a gente pode observar, então, são aqui larvas em diferentes tamanhos, em diferentes fases, então, a gente vai trabalhar com ela no último insta, então, nessa fase final, quando ela está aí em torno de dois e meio a três centímetros, né, então, é uma larva grande, e isso é uma grande, é uma vantagem, né, porque a gente consegue manipular a larva muito bem, a gente não tem dificuldade para manipular, e aqui a gente vê a pulpa, né, uma pulpa madura, e aqui depois, então, dessa pulpa, a gente tem o desenvolvimento dos adultos. Então, qual que é, o que que essa, esse modelo tem sido usado, né, a galera vem sendo usada para quê? Então, ela vem sendo utilizada para avaliar a virulência de patógenos, aqui eu coloquei fúngicos, né, como eu disse, é o meu foco principal de trabalho, mas não só fúngico, né, então ela vem sendo usada na microbiologia, né, de modo geral para virulência de fungos, de bactérias, então diferentes tipos de bactérias, fungos também, tanto leveduras quanto filamentosos, né, já a galera tem se revelado um modelo adequado, então ela serve, então, para isso avaliar a virulência de patógenos microbianos, né, a gente pode expandir além dos dos fungos e determinar a toxicidade e eficácia em vivo de potenciais medicamentos antibicrobianos, né, então de novo, né, aqui está antifúngico, mas a gente pode ampliar, então o professor Carlos mesmo, durante a palestra, no final ele está, citou exemplos aí de medicamentos fitoterápicos, né, então a gente vai fazer uma pesquisa para ver o potencial fitoterápico de um extrato de uma planta, então se você vê que esse extrato tem uma ação contra o micro-organismo, né, em vitro, então você testa, por exemplo, contra um fungo, contra uma bactéria em vitro, o próximo passo seria analisar em vivo, então como eu disse, em vez de você dar o primeiro passo usando um vertebrado, você pode fazer isso na galéria, então você infecta a galéria com esse, com o micro-organismo, né, que a gente já viu que o extrato de planta tem atividade contra ele, e você injeta na galéria, faz a inoculação, na injeção, na galéria do extrato dessa planta, para a gente ver se ele vai funcionar em vivo também, então é um modelo que serve para isso, e a gente pode, então, ver a toxicidade, além de ver o efeito antimicrobiano, a gente pode fazer ensaios de toxicidade aguda, onde você testa na larva, né, você vai aplicando na larva diferentes concentrações desse material, dessa substância que a gente está estudando, e aí a gente vai vendo, então, o efeito sobre a mortalidade e alterações, né, na fisiologia da larva, como a gente faz teste de toxicidade aguda em camundongo, a gente pode fazer isso na galéria. E o mais interessante, né, o conjunto de dados que a gente tem hoje, e são muitos, né, como eu falei, é um modelo amplamente utilizado, né, ele é usado no mundo inteiro hoje, a gente tem milhares, né, de artigos, né, trazendo pesquisas com a galéria, então, esses resultados que a gente tem até hoje mostra que há uma boa, uma boa similaridade, né, os resultados que a gente observa na galera, depois, quando a gente testa em modelo vertebrado, a gente vê que os resultados são comparáveis, então, principalmente aí com os mamíferos, né, que são mais utilizados, então, a galera produz resultados comparáveis aos obtidos com mamíferos, por quê, né, porque, na verdade, há muitas semelhanças estruturais e funcionais entre a resposta imune de insetos e a resposta imune inata de mamíferos, então, a gente pode estudar até elementos, né, da resposta imune, claro, que no inseto a gente não tem uma imunidade adaptativa, né, mas você pode analisar, ele tem células que funcionam como os fagostos, né, as larvas o inseto tem hemóstico, ele tem vários componentes de imunidade humoral, né, então, proteínas antimicrobianas, processos como geração de radicais livres, produção de melanina, né, que são tóxicos contra os agentes patogênicos, né, os micro-organismos patogênicos. Então, essa imagem aqui, ela ilustra bastante, né, das vantagens da galera melonela. A gente pode ver aqui a larva, então, uma vantagem muito importante, baixo custo. A gente está vendo aqui, é um custo baixíssimo. Como eu comentei no início, imagina a estrutura para a gente ter um mamífero, por exemplo, você precisa de um biotério, né, um espaço amplo, a gente precisa de ter técnicos, né, em grande quantidade para fazer a manutenção da criação desses camundongos, né, a gente precisa de um grande número, né, para fazer os experimentos, então, você tem toda uma logística grande, né, e sem contar, né, a questão do ponto de vista ético, né, as restrições éticas que a gente não tem, que está apontado aqui, né, a falta dessa restrição ética no sentido de não exigir, né, o trabalho com a galera não exige aprovação de comitê de ética, então, é claro que se trata de um animal também, né, e a gente, né, vai ter todo o cuidado de trabalhar, usar, né, com parcimônia, então, não é também porque é um inseto que a gente não vai ter nenhum cuidado, mas não exige, né, não tem o mesmo nível de exigência, obviamente, de um trabalho com mamífera, então, tem baixo custo, não tem essa exigência ética, né, de aprovação de comitê de ética, o uso é muito fácil, o ciclo de vida é muito curto, né, então, você tem em duas, dois meses, né, mais ou menos, né, até 40, 60 dias, você tem um ciclo completo, e a gente consegue uma grande quantidade de insetos, né, que você pode, então, repetir os experimentos e sem, então, essa, né, com um número muito grande, um N muito grande, né, o que dá, então, mais credibilidade, assim, aos dados, né, então, você pode repetir com um N muito grande, que coisa que, com um mamífero, a gente tem muito mais dificuldade, né, como eu já comentei. Então, a gente pode testar a ação, aqui tá de antifúngico, né, mas como eu já falei, de qualquer antimicrobiano, né, de modo geral, testar a toxicidade e a eficácia desses compostos, e aqui toda a parte ali de, da resposta imune, né, então, você pode estudar elementos da, de imunidade inata, né, então, ele tem células, os hemócitos, que funcionam, né, tem o mesmo papel, de neutrófilos e macrófagos, né, de mamíferos, ele tem várias proteínas, né, com ação antimicrobiana, opsoninas, o processo de melanização, sistemas, né, análogo à cascata de complemento, né, que existe nos mamíferos também, então, enfim, né, é um modelo muito interessante, né, então, por isso, ele tem ganhado tanta evidência, né, e a gente tem tantos trabalhos, né, ultimamente com a galera Melanella. Aqui mostra um trabalho que não é, né, do, não é nosso, né, mas só para ilustrar essa questão do uso de antifúngicos, então, aqui a gente vê a larva sem infectar, né, então, você vê que essas larvas são clarinhas, elas são, tem essa cor creme, aqui a gente vê a larva, as larvas infectadas, né, com candida albicans, então, com uma levedura, então, 24 horas pós-infecção, então, a gente já vê que ela ficou toda escura, né, então, isso já é o processo de melanização, que é uma reação, né, a presença do patógeno, então, faz parte do sistema de defesa da larva, então, esse processo de melanização, então, isso depois aí, a larva ainda está viva aqui, mas com essa, então, elas foram infectadas com 5 vezes 10 a 5 células por larva, né, então, cada larva recebeu essa quantidade de leveduras, então, isso aqui é suficiente para causar a morte dessas larvas dentro de 3, 4 dias, aqui mostra, então, com 24 horas, e aqui mostra um outro grupo de larvas que também foi infectada com a mesma quantidade de leveduras, só que essas larvas receberam tratamento com a anfotericina B, né, que é um antifúngico padrão, né, então, a gente vê o efeito do antifúngico, né, na proteção, a gente pode comparar aqui como que essas larvas, né, estão muito melhores, né, do que essas daqui, né, embora, né, ambos os grupos tenham sido infectados com a mesma quantidade de leveduras, né, a mesma quantidade de cândida, então, a diferença aqui mostra, então, o efeito antifúngico, então, revelando, né, esse potencial, né, da larva, né, para a gente estudar medicamentos, né, com ação antimicrobiana, né, no caso aqui, especificamente, um antifúngico. Aqui tem uma reportagem que saiu no finalzinho do ano passado, né, na revista Ciência hoje, né, que mostra exatamente a galera, né, o título, então, o inseto revoluciona testes com animais. Então, larvas da marimposa de galera melonela estão ajudando a tornar a pesquisa científica mais simples e menos custosa em termos financeiros e éticos. O uso desses insetos em experimentos científicos substitui ou reduz os testes com mamíferos, além de ser bastante eficiente, já que a espécie tem um sistema imune sofisticado e pode ser explorado em estudos com micro-organismos patogênicos e compostos químicos e na análise da eficiência de substâncias antimicrobianas. Então, na realidade, esse pequeno texto aqui resume tudo que eu falei até o momento, né, do uso do potencial aí da galera melonela. E aí, entrando um pouco nos nossos trabalhos, né, como eu falei com vocês, eu trabalho com micologia e uma das linhas, talvez uma das mais importantes, né, que eu atuo é exatamente a linha de busca ou de pesquisa de novos compostos com ação antifúngica, né, então a gente testa compostos naturais ou compostos sintéticos e vê a atividade antifúngica deles. Então a gente usa muito a candida, né, que eu já havia mostrado anteriormente, né, os resultados da galera infectada com a candida. A candida é um patógeno muito importante, né, então um dos principais fungos, né, causadores de infecções em humanos, ele faz parte da nossa micobiota, né, quer dizer, é um fungo que está normalmente presente na cavidade oral, no intestino, no epitélio vaginal, então é um fungo que está presente no nosso corpo, só que quando a população desse fungo aumenta, né, de forma exagerada, ele pode causar uma série de infecções, né, então a gente tem tanto infecções superficiais que estão mais ligadas, infecções mucocutâneas, né, que estão mais ligadas ao crescimento exagerado desses fungos que já estão presentes no nosso corpo, então na realidade é um desequilíbrio, né, dessa microbiota que pode levar, então, a esse crescimento exagerado e o aparecimento, então, de lesões, né, e a gente ainda tem as infecções invasivas, e aí nesse caso é quando o fungo tem acesso a corrente sanguínea, né, e aí ele pode alastrar todos os tecidos, diversos órgãos, e nesse caso aí são infecções com altas taxas de mortalidade, né, são infecções realmente muito graves. E aqui a gente vê, então, o fungo ou incultura, a gente vê aqui as colônias de cândida, e aqui a gente pode observar em microscopia confocal, a gente pode observar as células de leveduras, então você vê, a gente pode observar aqui os fungos brotando, né, a gente vê aqui as células brotando, que é a forma de divisão típica, né, das cândidas. Então, as cândidas, a gente tem mais de 200 espécies de cândidas descritas, mas a gente tem um número muito menor, né, responsável por infecções, na verdade, em torno de 20 espécies são responsáveis por infecções em humanos, então, dentre elas, as mais comuns, né, a mais comum sem dúvida é a cândida albicans, tanto que a gente divide as cândidas, né, em dois grupos, cândidas albicans e cândidas não albicans, então a albicans é tão comum, é tão importante, né, que ela é vista, né, separadamente, e todas as outras entram como cândida não albicans, e a gente, dentre essas cândidas não albicans, a gente pode destacar aqui, por exemplo, a parapsilosis, guilhermonde, glabrada, tropicalis, a cruz, e a gente vê aqui algumas infecções, né, como eu falei, as infecções mucocutâneas, né, a gente tem aqui infecções na cavidade oral, né, infecções de pele, aqui, num bebê, infecções de unha, né, as famigeradas onicomicoses, né, infecções de difícil tratamento, aqui a candidíase vulvovaginal, né, uma condição também aí muito comum, a gente tem aí um grupo aí de, uma porcentagem de mulheres que tem vários episódios, né, de candidíases vulvovaginais ao longo de um ano, né, então precisa ser investigada a causa, aqui a gente pode observar uma candida, uma esofagite, né, por cândida, então um caso aqui é relatado no New England Journal of Medicine, né, que mostra um homem aqui de 72 anos imunocompetente com história, então, de odinofagia, quer dizer, uma dor ao deglutir há duas semanas, aí quando foi feito o exame, né, a endoscopia revelou essa massa aí de cândida, né, ao longo, né, do trato da parede esofágica, e aí as cândidas foram isoladas em cultura, e aí o que que aconteceu, o que que levou a essa proliferação intensa, né, das cândidas no esôfago, o indivíduo estava fazendo o uso de antibióticos, de antibacterianos, então isso é uma reação comum, então certamente muitos já tiveram esse efeito, né, então você faz uso de um antibacteriano, e aí de repente você tem uma candidíase oral, ou uma candidíase em vulvo vaginal, então quer dizer, a cândida que já estava presente nesses sítios, né, mas competindo ali com bactérias, né, que são ambientes intensamente colonizados, né, por bactérias, então você tem um equilíbrio dinâmico, né, então a população de bactéria está ali competindo por espaço, por nutrientes, e limitando a população de cândida, o indivíduo então faz uso de um antibacteriano, várias bactérias então que estão colonizando esses sítios que são sensíveis a esse antibacteriano, elas vão ser eliminadas, e agora esse espaço que antes era ocupado pela bactéria vai sendo colonizado pela cândida e ela vai ganhando espaço, e a gente vai ter então esse crescimento exagerado, né, que vai levando então a essas condições, né, a mesma coisa aconteceu aqui no esôfago. Então uma das linhas, né, como eu disse que eu atuo é de buscar exatamente novos antifúngicos, né, diante de uma necessidade crescente, né, a gente tem tido ao longo aí desde a década de 80, né, um aumento na demanda por novos antifúngicos porque as infecções fúngicas elas têm ficado mais comuns e levando então a infecções graves, né, com altas taxas de mortalidade. Só que há muitas dificuldades de obter antifúngicos, né, por quê? Uma das principais razões é o fato de o fungo, assim, né, como as nossas células, né, as células de mamíferos são seres eucariotos, né, então as células são semelhantes, né, guardam então muitas semelhanças, né, e isso então diferentemente das bactérias, né, que são células procariotas e são células portanto muito distintas das células eucariotas, então a gente consegue atuar, né, medicamentos, né, que alcancem alvos específicos na célula de bactéria, né, alvos esses que não existem correspondentes na célula eucariota e portanto então a gente consegue toxicidade seletiva, né, mais facilmente para a bactéria. Para fungo há um grande desafio, né, da gente conseguir toxicidade seletiva, porque na realidade, então, quando a gente tem uma célula eucariota também, o desafio, né, da gente conseguir toxicidade seletiva é muito maior, né, então, atualmente a gente tem problemas, né, com antifúngicos, né, a gente tem poucas classes de antifúngicos, poucos alvos celulares, né, por causa dessa, principalmente essa semelhança da célula fúngica com a célula de mamíferos, né, tem problema de toxicidade, de custo, tratamento prolongado, então, são vários problemas, né, além disso, né, que geram falhas terapêuticas, né, recidiva, ultimamente também, com o aumento do uso de antifúngicos, a gente tem tido o maior problema de fungos resistentes, né, então a gente isola hoje mais frequentemente fungos resistentes aos antifúngicos, né, de pacientes, então, todo esse cenário tem levado, então, a uma demanda, né, maior por novos antifúngicos, então, há vários grupos, né, de pesquisas aí no mundo tentando desenvolver novos antifúngicos. como que a gente pode buscar esses novos antifúngicos, né, quais seriam as fontes desses novos antifúngicos? Então, o aumento da relevância das micoses, complicações de tratamento, o número limitado de antifúngicos atualmente disponíveis, o problema da resistência antifúngica, um problema crescente, tudo isso leva, então, a busca, né, por novos compostos antifúngicos, e a gente pode buscar esses compostos em produtos naturais, né, em extratos de planta, né, como até eu, aproveitando aí a fala do professor Carlos, né, que falou dos fitoterápicos, então, a gente pode buscar nas plantas, porque, na realidade, as plantas produzem uma série de compostos, né, porque, não sei se vocês sabem, mas os fungos são os principais fitopatógenos, né, então, as plantas, elas, ao longo da evolução, desenvolveram várias substâncias para, com atividade antifúngica, exatamente, para eles se protegerem, já que os fungos são patógenos importantes para as plantas, então, a gente encontra com muita frequência substâncias com ação antifúngica em plantas. uma outra possibilidade a gente é sintetizar compostos, então, você pode sintetizar compostos, você pode ter, inclusive, um composto natural, que você sabe que a origem dele é natural, mas, a partir do momento que esse composto foi caracterizado, a gente pode fazer modificações nele e passar a sintetizá-lo de forma sintética, né, no laboratório, inclusive, é um dos trabalhos, né, que eu vou mostrar para vocês, que, com acridonas, né, então, o que são as acridonas? Então, a gente trabalhou com um grupo de acridonas sintéticas, mas as acridonas, né, testando a atividade antifúngica deles, mas as acridonas, na realidade, elas são um grupo de alcaloides encontrados na família rutaceo, é uma família grande, né, cujos, cujo representante importante aqui, que todos conhecem, obviamente, é o limão, né, o limoeiro é uma planta da família rutaceo, então, as acridonas são encontradas em abundância nas plantas dessa família. O que que já foi demonstrado sobre as acridonas? Que eles, esses compostos têm muitas atividades biológicas, incluindo atividade antiproliferativa, atividade antibacteriana, antifúngica, antileishmania, então, tem muitos trabalhos mostrando atividade biológica das acridonas. Então, o que que nós fizemos? Então, juntamente com um grupo de química lá da Unesp, de São José do Rio Preto, liderado pelo professor Luiz Otávio Regazzini, então, eles sintetizaram 17 acridonas, então, são acridonas inéditas, né, que foram sintetizadas no laboratório, e eles enviaram essas acridonas para a gente testar a atividade antifúngica desses compostos. Então, nós testamos, né, isso gerou esse trabalho aqui, né, que a gente acabou descrevendo uma nova acridona com propriedades antifúngicas contra cândida e dermatófitos, né, e atividade antibiofilme contra cândida. Eu não vou mostrar tudo para vocês, porque eu quero destacar a questão da galera, mas só para vocês entenderem a circunstância, né, da gente usar a galera. Então, na realidade, a gente primeiro viu que esses compostos têm atividade in vitro, é o primeiro passo, né, você pega, e como que a gente pode fazer isso? Aqui são as acridonas, né, que a gente testou, são 17, então elas estão numeradas aqui de M1 a M8, depois de M14 a M22, aqui a estrutura delas, né, com esses radicões, com as modificações nesses radicais aqui, né, vocês podem ver aqui que tem até o R5, e cada acridona tem esse radical que está descrito nessa tabela. Eu vou chamar atenção para essa daqui, a M14, que na realidade é essa que é a acridona que a gente viu que tem forte atividade antifúngica, né, então ela tem a molécula, né, com essa composição aqui, né, nos seus radicais aqui, né. Como que a gente faz esse teste? Então, para quem não está familiarizado com o teste in vitro, né, então a gente começa com a questão in vitro, então a gente pega esses compostos, aqui são placas de 96 poços, tipo placa de Elisa, né, então a gente pega e faz diluições seriadas do composto que a gente vai testar, então vocês podem observar aqui que a gente vai colocando aqui nas placas os compostos sempre diluindo aqui duas vezes, né, então você começa nesse caso aqui 250, 125, 62, até 0,9 microgramas por ml, então você tem aqui uma concentração decrescente, né, desses compostos e depois que o composto está diluído nessa placa, a gente vai adicionar nessa placa o inóculo do fungo, então no caso a gente testou candida e testou um outro fungo, eu só vou mostrar o resultado da candida para vocês verem. E como que a gente faz a leitura depois? A leitura é visual, então aqui dá um detalhe, né, quando o fungo cresce no meio de cultura, a gente vê essa turbidez no meio, então a gente pode ver aqui, aqui está só o meio de cultura sem o fungo, né, então você vê que o meio é clarinho, até aqui o meio está claro, a partir daqui o que aconteceu? O fungo cresceu, então lembrem, que a gente tem concentrações decrescentes do antifúngico, então aqui ele está mais concentrado, duas vezes menos concentrado aqui, mais duas vezes menos concentrado aqui em relação a esse posto e assim por diante, então a gente vê aqui, onde estava mais concentrado inibiu o crescimento, diluído duas vezes continuou inibindo, diluído quatro vezes continuou inibindo, diluído oito vezes já não inibiu o crescimento do fungo, então aqui, exatamente nesse ponto aqui, a gente chega ao que a gente define como concentração inibitória mínima, né, então seria a menor concentração do composto capaz de inibir o crescimento do fungo, isso é o que a gente define como concentração inibitória mínima, então a gente testou vários, né, daquelas acridonas todas, e a gente descobriu que na verdade só essa M14 tinha uma atividade antifúngica importante, cujas concentrações inibitórias mínimas, como vocês podem observar aqui, para diferentes espécies de fungos, né, de leveduras, elas variaram, né, a concentração inibitória mínima variou de 7,81 a 31,25 microgramas por ml, então com essas concentrações aqui a gente consegue inibir o crescimento, com exceção dessa levedura aqui, a candida cruze, né, que vocês observam que o composto não foi capaz de inibir a candida cruze, que aqui eu não vou entrar em detalhes também, mas isso aqui é um fungo que tem uma característica de ser resistente a muitos compostos, né, e aqui a gente vê uma imagem de microscopia confocal que mostra o efeito desses compostos, então aqui a gente vê, vou mostrar só esse lado de cá, aqui são aumentos diferentes, né, mas vamos pegar aqui só com maior aumento, então o que a gente observa aqui a candida sem nenhum tratamento, né, onde ela aparece de várias formas, né, na verdade ele é um micro-organismo que a gente chama de pleomórfico, que ele aparece como levedura brotando, ele aparece como pseudo-ifa ou como ifas verdadeiras, né, então é um fungo que aparece de diferentes formas, então a gente vê o fungo aqui crescendo sem nenhum tratamento, aqui com o fluconazol, né, que é um antifúngico muito usado, né, mas é um antifúngico que tem uma uma atividade fungistática, né, então na verdade ela não mata o fungo mas inibe o crescimento, a gente pode observar aqui que o crescimento é menor, embora aqui a gente ainda vê, né, as estruturas do fungo, aqui a gente vê um outro controle, né, que é a anfotericina B, que é um antifúngico potente e que tem uma forte atividade contra a candida e é uma substância fungicida, né, mata mesmo o fungo, a gente vê a diferença, né, quanto que a gente diminui aqui o número de estruturas fúngicas, né, comparado aqui com o controle e aqui a gente vê o nosso M14, né, que teve uma atividade semelhante à anfotericina B, né, impedindo que a levedura, né, que a candida desenvolvesse essas ifas verdadeiras, né, isso daqui inclusive é um fator de virulência muito importante, porque quando esse fungo ele está invadindo o tecido, né, imagina ele ali causando uma candidíase vulvo vaginal, por exemplo, ele está nessa forma, gerando ifas verdadeiras, penetrando no tecido e dificultando, então, a ação dos mecanismos de defesa, né, então, na realidade, com, tanto com o fluconazol, a anfotericina B, que já é um antifúngico já no mercado, né, quanto o M14, né, ele inibiu a formação e impediu que o fungo produzisse essas ifas verdadeiras, né, então, ele só está aqui brotando, mas em menor, em quantidade muito pequena. Então, a gente vê que o M14 realmente tem uma ação antifúngica muito importante. E agora entra a galera, né, porque não basta a gente mostrar uma atividade in vitro, in vitro é muito fácil a gente ter compostos com ação contra bactéria, contra fungo, contra micro-organismo de modo geral, você pode pegar uma água sanitária, você mata tudo, né, e às vezes em concentrações muito pequenas, mas, obviamente, é um composto que não serve para a gente fazer a administração num ser humano. Então, o desafio, como eu disse, é a gente ter toxicidade seletiva, é o composto que vai atuar contra o fungo e não agredir a célula hospedeira. Então, a gente pode usar a galera melonela para fazer esse teste daqui, né. E a gente, então, a galera, hoje a gente já cria, né, a galera no laboratório e ela foi inicialmente cedida para a gente pela doutora Márcia Prata, né, que é da Embrapa de Juiz de Fora, ela prontamente, assim que eu solicitei, ela me encaminhou os ovos da galera e a gente começou a criação lá no laboratório. Então, o que a gente faz? A gente pega grupos, né, de galera, né, coloca aqui na placa de PET, naquele tamanho que eu mostrei para vocês, chegando ali próximo de 3 centímetros e a gente vai agora em cada grupo, né, geralmente a gente pega grupos de 10 larvas e vai injetar, vocês podem ver aqui, né, fazer o teste de toxicidade. Então, a gente vai pegando, no caso M14, né, a gente vai pegando diferentes concentrações até essa concentração que é muita coisa, 160 miligramas por quilo, né, então vocês lembram que o composto tinha atividade ali na casa de 15 microgramas por ml, aqui a gente está usando 160 miligramas por quilo, né, uma dose muito elevada, então essa foi a dose máxima que a gente aplicou. Depois, então, a gente incubou essas larvas, né, por 5 dias e fomos fazendo a observação. Então, o que aconteceu no teste de toxicidade aguda? Então, todas as larvas sobreviveram e elas não tinham nenhum sinal, estavam ativas, né, viáveis, sem alteração fisiológica, até essa máxima concentração que nós testamos. Então, isso é uma evidência, né, de que o composto não é tóxico, que ele consegue realmente atuar, né, de forma mais específica ali contra o fungo. Depois a gente fez teste também em cultura de célula, né, então a gente testou a ação em células humanas, né, em cultura de célula, mas o modelo em vivo, né, assim, usando a galera é muito importante porque, como eu já mencionei, os trabalhos mostram que tem uma correspondência muito boa, né, com os testes, né, avaliados na galera e esse teste depois quando é feito em mamíferos, né, então é uma correspondência muito boa. agora, mais recentemente, né, aqui já é um trabalho de TCC, né, de uma estudante de biomedicina, né, que terminou no fim do ano passado, então a ideia era testar efeito de diferentes dietas, né, no ciclo da galera e na suscetibilidade das larvas a infecção por candida, né, então de novo aí usando a candida albicans como modelo. Então qual que é a ideia nossa? Qual que era a ideia nossa? Na verdade, essas larvas na natureza, como eu mostrei pra vocês logo no início, elas se alimentam de quê? De cera, de pólen, de mel, já que elas são pragas ali de colmeias, então é onde elas normalmente são encontradas, né, no mundo inteiro. só que no laboratório elas são criadas com dietas artificiais e há uma variedade de dietas já descritas na literatura, então por exemplo tem essas duas aqui, ó, então a gente tem essa dieta aqui que é uma dieta complexa, né, podem ver que tem vários componentes, fubá de milho, extrato de levedura, farinha de soja, leite em pó, mel, glicerol e cera. já essa daqui é uma ração muito mais simples, né, porque são sete partes de ração de cachorro, uma parte de água e duas partes de mel. Então essas são dietas que já estão descritas, que podem ser usadas pra manutenção da galera em laboratório. O que que a gente pensou? Será que se a gente tratar as larvas, né, com rações diferentes? Então mudar só a ração e depois fazer a infecção e analisar os parâmetros, por exemplo, imunológicos, a concentração de emóssios, né, que são as células presentes na hemolinfa dessas larvas. Então será que só essa diferença de dieta pode levar a uma diferença na suscetibilidade das larvas à infecção por candida álbricas? E será que a gente explica essas diferenças, se houver essas diferenças, por uma diferença na produção de hemócitos? Então será que tem alguma dieta que vai levar a uma produção maior de hemócitos do que a outra? Então a ideia é essa, e é uma questão muito importante, porque vocês imaginam, né, um modelo que é usado no mundo inteiro, às vezes em cada laboratório com uma dieta diferente, e às vezes a gente está analisando resultados de diferentes grupos frente a um desafio da galera com o mesmo micro-organismo, mas se as dietas levarem a uma influência grande, né, nesse resultado da infecção, então isso significa que a gente tem que considerar essa dieta, porque você pode estar ali usando como modelo, né, um artigo, usando como referência um determinado artigo, mas que na verdade no seu laboratório o resultado não vai ser exatamente aquele, porque você usa uma dieta diferente, então essa foi a questão chave que a gente buscou analisar, e que é muito importante, né, porque isso pode ter um impacto grande, né, na análise dos resultados. Então nós testamos essas duas dietas que já estavam descritas, e a gente resolveu incluir uma outra dieta, que na realidade é exatamente essa daqui, sem o mel, que a gente, bom, será que o mel é tão importante, né, então todos os trabalhos falavam da importância do mel, já que é, né, um elemento ali natural que a galera usa na sua dieta, então a gente resolveu fazer essa ração aqui sem o mel, pra gente avaliar o impacto, né, no ciclo da galera e na suscetibilidade das larvas à infecção. Aqui vocês podem ver imagens nossas lá do laboratório, mostrando então a criação, então a gente vê aqui os adultos, os adultos vão depositar os ovos aqui na, na, na borda, né, desse recipiente, aqui em detalhe a gente pode ver esses ovos, a gente coleta os ovos, coloca em recipientes, né, e cada recipiente com uma dieta diferente, né, aqui a dieta, a base, né, de ração de cachorro, aqui a dieta, vamos dizer assim, as duas dietas, né, com mel e sem mel, então você vê que a diferença é a consistência, essa daqui tem uma consistência mais pastosa, mais pegajosa, essa daqui ela é mais seca, né, porque não tem o mel, né, na sua composição, então isso que a gente testou. Quais foram os resultados? Aqui a gente pode observar, né, as diferentes fases, então a gente retira os ovos, né, e coloca aqui na, na placa de Petri, né, aqui no caso com a dieta, dieta 1, né, então essa daqui é a dieta 1, que é, a partir de agora a gente vai chamar de dieta 1, que é essa dieta com mel, aquela ração complexa com mel, a dieta 2 é ração sem o mel, e a dieta 3 é a ração de cachorro. Aqui, então, a gente vê essa dieta 1, né, pela consistência dá pra gente ver que a dieta 1, e a gente coloca, então, as larvas aqui ainda estão pequenininhas, né, a gente nem consegue visualizar nessa foto, aqui a gente já vê alguns, algumas, alguns dias depois, né, onde a gente já pode observar larvas grandes, né, e aqui algumas pulpas, e aqui um tempo depois, a gente já pode observar, não tem mais larva, né, a gente só observa pulpa e alguns adultos aqui, né, então os adultos já começaram a surgir. Então a gente vai analisando a duração do ciclo, né, dessa forma. O que que a gente viu? Que não há diferença em relação ao tempo do ciclo, a duração do ciclo com as três dietas. Então não houve diferença significativa, né, então a gente vê aqui a mediana, e aqui o tempo mínimo e máximo, né, de dias entre as fases de ovo e adulto, né, então a mediana aqui 42 dias com a dieta 1, com 40 dias com a dieta 2 e 41 dias com a dieta 3. Então o tempo, né, o ciclo de vida não sofreu influência em função da dieta. Agora, uma outra situação, né, a massa das larvas. Isso é um ponto importante, porque a gente precisa, a gente trabalha com as larvas, né, então quanto maior as larvas, né, quanto mais elas mais robustas, né, com mais hemolinfa, é mais fácil a gente trabalhar, e se elas ganham peso mais rápido, né, é uma vantagem também no laboratório. Então, de modo geral, o que que a gente pode observar? Vamos pegar aqui no final, né, as larvas no último estágio, elas com essas massas aqui. Então, aqui a gente vê que letras diferentes, né, porque a gente tem resultados estatisticamente significativos, né, diferenças estatisticamente significativas. Então a gente observa que com a dieta 3, as larvas ganharam uma massa muito maior. Em média, as massas das larvas foram maiores com a dieta 3. A dieta 2, ela foi intermediária, tá vendo? Então ela ficou aqui entre... Até a gente vê que ela não tem diferença para a 1 e não tem diferença para a 3. Mas a 3 tem diferença para a 1. Então, ou seja, né, realmente a pior foi a 1, em termos de massa, né, e a melhor foi a 3. E a gente faz agora a coleta de hemolinfa. Como é que a gente faz isso? A gente coloca as larvas aqui no gelo, né, então imobiliza, depois faz um corte com um bisturi, a gente extrai aqui a hemolinfa. Vocês podem ver aqui coletando a hemolinfa, a gente coloca na câmera de Neubau e conta, né, os hemócitos. Então a gente observa que, isso aqui foi um dado, né, que chamou bastante a nossa atenção, porque o que a gente observa? Que houve uma diferença significativa entre a dieta 1 e a dieta 3, né? Então, quer dizer, a dieta 1 proporcionou uma maior produção de hemócitos, né, do que a dieta 3. E a dieta 2, de novo, foi intermediária. Então, olha só, a dieta 3 levou a um maior, levou a larvas com uma maior massa, né, mas, por outro lado, na dieta 1, a gente teve larvas com um número maior de hemócitos. E agora, o desafio final, né, a gente vê se há diferença de suscetibilidade entre essas larvas, né, em relação à suscetibilidade, à infecção por cândida. Então, vocês observam aqui a infecção das larvas, então a gente pega a larva e inocula a cândida, né, 1 vezes 10 a 6 células por larva, nessa proleg, né, da larva. Então, esse é o ponto da inoculação. E a gente agora vai acompanhar durante 7 dias pra gente observar a morte dessas larvas depois da infecção. Então, não esqueçam desse dado aqui, ó, que a dieta 1 levou a uma maior produção de hemócitos. Então, o que a gente esperava, né, que as larvas alimentadas com a dieta 1 seriam mais resistentes à infecção, já que elas produziam mais hemócitos do que a dieta 3. Só que, pra nossa surpresa, olha só, a dieta 3 foi extremamente protetora, né, uma diferença enorme, né, então a gente vê aqui o tempo médio de sobrevida. Então, você vê aqui com a dieta 1, as larvas, em média, né, tinha ali a sobrevida de 68 horas. A dieta 2, 79,2 horas, né, então não teve diferença significativa. Mas a dieta 3, a sobrevida foi, em média, né, foi 137,8 horas. Se a gente vê aqui o número de larvas, né, então, aqui a gente usou 30 de cada e aqui 50, né, pra dieta 3. Então, a gente tinha nenhuma larva aqui sobreviveu, né, no final aqui dos 7 dias, o experimento foi até 7 dias, com a dieta 2, 3 de 30, né, então houve uma sobrevivência de 3 de 30, e com a dieta 3, 35 de 50 sobreviveram depois, né, até o dia 7. E quando a gente pega essa curva de morte, dá pra gente perceber claramente a diferença. Então, você vê aqui com a dieta 1 e 2, rapidamente aqui, a gente vê em horas, né, então, até os 7 dias aqui, 168 horas, você tem aqui a dieta 1, em 144 horas, todas já estavam mortas, na dieta 2, quase todas morreram, e com a dieta 3, a gente tinha essa sobrevida enorme, né, então, o que a gente, qual que é a conclusão? Que, realmente, a dieta é muito importante, então, se você trata, né, ao longo, ao redor do mundo, diferentes laboratórios, se você tem ali um laboratório que tá usando essa dieta pra manter a larva, isso vai levar a larvas que são muito mais resistentes à infecção por candida, do que as larvas alimentadas com a dieta 1, né, então, isso, você vê, o mesmo micro-organismo, a interferência só da dieta, então, isso é um alerta pra gente ficar atento a essa questão da dieta, né, antes de analisar os resultados dos experimentos. E, pra nossa surpresa, como eu já destaquei, essa sobrevida aqui, essa maior resistência, não estava relacionada à densidade de hemócitos, porque as larvas, as larvas alimentadas com a dieta 1, tiveram uma produção de hemócitos maior do que as que estavam alimentadas com a dieta 3. Então, agora, a gente tá investigando o que pode explicar, né, e tem alunos de mestrado, né, dedicando a esse tema, né, se debruçando, pra tentar entender o que que essas larvas com a dieta 3, né, o que que promoveu essa maior resistência dessas larvas. E um último trabalho, né, o último resultado que eu queria mostrar pra vocês, esse agora com lactobacillus, só pra vocês verem o potencial, né, que você pode usar a galera pra muitas coisas. Então, agora, a gente quer ver o efeito protetor de lactobacillus, né, os lactobacillus, esse lactobacillus acidófilos é um probiótico já consagrado, né, usado em muitos produtos e a gente sabe do potencial protetor, né, do lactobacillus em várias situações. Então, a gente queria testar se lactobacillus acidófilos administrado por via oral qual que é o efeito deles na contagem de hemócitos e contra a infecção por candida alcan em galera melanela. Então, o que que a gente faz? A gente pega as larvas, né, os ovos ainda, né, assim que a mariposa deposita os ovos, a gente retira esses ovos, coloca em recipientes, né, como esse, pega aquela ração, a gente usa aqui a ração 2, né, que é aquela ração sem mel, pega uma cultura de lactobacillus mistura na ração e essas larvas, então, ficam comendo essa ração misturada com lactobacillus acidófilos. E depois, então, que as larvas, a gente deixa essas larvas por 18 dias, né, então as larvas, então elas começam aqui muito pequenininhas, aqui tá cheia de larvas que a gente não vê ainda, elas são muito pequenas, mas dá pra gente perceber que a cera tá cheia desse farelinho, né, então, na verdade, quando a gente detecta esse farelinho, você sabe que as larvas já estão aqui, elas vão comendo essa cera e vai gerando esse farelinho. Aqui a gente já vê as larvas maiores, né, e aí que a gente deixa, então, mais tempo, elas vão consumindo essa ração com lactobacillus, claro que tem um grupo que é mantido com a ração sem lactobacillus, e a gente vai ver depois o efeito desse tratamento, tanto na contagem de hemócitos quanto na suscetibilidade das larvas à infecção por cândida, então, a gente quer saber se esses probióticos, né, administrados por via oral seriam capazes de proteger a galera contra a infecção por cândida álbitas. E aqui, um resultado preliminar, o que a gente observa? Depois desses 18 dias, né, de, em que a larva tá se alimentando com a ração com ou sem lactobacillus, a gente pega as fezes dessas larvas, faz um esfregaço, cora com o grã e olha no microscópio. Então, o que a gente tá observando aqui? Aqui são fezes das larvas tratadas sem lactobacillus, que a gente vê uma microbiota escassa, né, que faz parte da microbiota intestinal dessa larva, composta basicamente por enterococos, não sei se vocês conseguem perceber, mas dá pra gente ver aqui copos grã-positivos, né, em espaços, né, muito escassos. Do lado de cá, o que a gente observa? As fezes das larvas tratadas com lactobacillus, que a gente vê uma colonização intensa, né, de lactobacillus, a gente pode ver esses bastonetes, né, grã-positivos, né, abundantes, presentes no intestino, presentes nas fezes dessas larvas, que significa que eles estão colonizando, né, o intestino dessa larva. E por enquanto, o que a gente tem são só os dados com hemócitos, né, então a gente ainda não finalizou os experimentos com a infecção por cândida, mas preliminarmente é que a gente já pode observar um aumento na contagem de hemócitos nessas larvas aqui, ó, então você vê que aqui a gente teve contagens médias de 2,59 vezes 10 a 7 células por ml, né, no grupo aqui de larvas tratadas com a ração sem lactobacilos, agora com lactobacilos, a contagem de hemócitos aumentou para 4,38 vezes 10 a 7 células por ml, né, então agora a gente vai continuar esse trabalho e ver então esse efeito do probiótico, né, o efeito protetor sobre a galera. Então, né, finalizando, o tempo aqui já está esgotando, mas então aqui a gente, nesse trabalho, né, como eu falei, naquele do M14, né, a participação do professor Luiz Otávio Regazzini, da Unesp, a professora Márcia Prata, né, a doutora Márcia Prata da Embrapa, né, que nos cedeu a galera para a gente iniciar a cultura em laboratório, aqui a estudante, né, de iniciação de TCC, né, que fez o trabalho de conclusão de curso, com a Isabela Rocha de Seu de Castro, né, aluna da biomedicina, a Gabriela Daiane Rodrigues Araújo, né, que é a minha atual aluna de mestrado, que está continuando com os trabalhos, né, para ver efeitos de dieta, aqui o trabalho de lactobacilos é feito por essa estudante de iniciação científica, né, do curso de medicina, a Bianca Carvalho Freire Pimentel, e todos esses trabalhos também contaram com a participação, né, do nosso técnico, né, que trabalha, né, no laboratório de microbiologia, o Celso Tadeu Barbosa do Santos, e a gente contou, então, com o apoio financeiro da FAPEMIG e da UFTM. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham tido pelo menos uma noção aí da importância e do potencial da galera, né, para a gente, para vocês entenderem o potencial aí dessas, desse modelo experimental. Obrigado aí pela atenção, gente. e estou à disposição, né, muito obrigado, professor, foi uma palestra esclarecedora com esse modelo tão rico que o senhor demonstrou para a gente aqui hoje. Surgiram algumas dúvidas, professor, por conta do tempo, eu vou pegar umas três, quatro perguntinhas, e aí depois a gente passa essas outras perguntas, passa o e-mail do senhor para o pessoal, só para a gente não ficar tão tarde. Sim. Professor, a primeira pergunta, pergunta da Juliana Guerra. Boa noite, professor, qual a estrutura, pedi os meus para jogarem de novo a pergunta aí, qual a estrutura física mínima para realizar a criação da galera e existem exigências no quesito biossegurança quanto a essa estrutura? Não, a estrutura é muito simples, né? Então, na realidade, lá no laboratório, o que a gente tem é uma estufa BOD, porque, assim, tem uma produção intensa, né? Então, num potezinho, recipiente daquele que eu mostrei na apresentação para vocês, você com 30 adultos ali que a gente coloca, você tem uma grande quantidade de ovos, né? E isso gera, então, uma enorme quantidade de larvas, e a gente tem que ter o trabalho de ir selecionando, né? Para você, na medida que elas vão crescendo, vai dando um trabalho, Mudando de pote, limpando esse recipiente, mas é uma estrutura muito simples, né? Por isso que é uma das grandes vantagens que eu mencionei no início, que é barato, que não precisa de uma infraestrutura grande, a gente precisa de ter um pouco espaço, né? A gente consegue fazer a manutenção desses insetos, né? Certo. E não tem nenhum requisito aí de biosegurização. É claro, já que é uma praga, né? Que pode aí, imagina, escapar e ir para o ambiente. Então, a gente trabalha com todo cuidado, né? O ideal é a gente ter telas, né? No espaço onde a gente cria a galera, né? Para você não deixar os adultos escaparem, Mas é muito simples. Certo, professor. Pergunta da Chayane e Thaís. Professor, apenas a fase larval da galera possui o aparato imune adequado para os testes ou a larva é utilizada só por questões de facilidade de manejo? É, no trabalho, a gente só usa a larva, né? Então, é como eu, eu não sei se eu mencionei isso, mas assim, o adulto, ele não alimenta, né? Ele tem o aparelho bucal atrofiado, então ele não, a única fase ali do ciclo do inseto que alimenta é a larva, né? E aí depois, tudo que a larva vai acumulando, né? De energia, ela depois gasta, né? Nas outras fases, né? Na fase de pulpa e de adulto, né? Então, na verdade, ela vai perdendo peso, né? Então, ela ganha uma massa grande ali, enquanto na fase larval, depois ela vai diminuindo, vai perdendo massa e a única estrutura, a única fase que dá pra gente trabalhar é a fase de larva, né? A fase larval. Boa noite, professor. Pergunta do João Nantes. Qual seria o maior diferencial entre usar a galera e usar tenebrio? Ou as duas acabam tendo o mesmo, entre aspas, propósito e funcionalidade? É, a gente tem vários modelos que são propostos, né? De invertebrados, né? Que podem ser usados, o tenebrio é uma possibilidade, só que a galera tem muitas vantagens, né? Então, a galera ela tem uma facilidade de manutenção, o tamanho é muito conveniente, né? Pra gente manipular. Então, hoje, né? Atualmente, a galera é um modelo muito mais consagrado, né? Que tem uma vasta literatura e, como eu disse, já demonstrado, assim, resultados, né? semelhanças entre o que a gente vê na galera e observa também mamíferos. Então, realmente, a galera é muito mais usada, né? Mas, realmente, tem outros invertebrados que são usados também como modelo experimental, né? Na verdade, é uma tendência buscar modelos invertebrados, né? Pra substituir os vertebrados, Claro. Professor, mais uma, a última pergunta. Boa noite, professor, palestra maravilhosa. Gostaria de saber se já existem, entre aspas, super fungos da mesma maneira que existem superbactérias. É, a gente tem alguns, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar na candida auris, né? Que é uma, um fungo aí que tem uma característica aí de resistência intensa, né? Há muitos antifúngicos, é um grande problema. Agora, esse problema é crescente, né? Da resistência dos fungos aos antifúngicos, mas certamente não é no mesmo nível do problema da resistência das bactérias aos antibacterianos. Isso tem até uma relação direta com a genética desses micro-organismos, né? Então, as bactérias são muito mais promíscuas, Tem vários mecanismos de transferência de genes, coisas que não acontecem em relação aos fungos, né? Então, realmente, é um problema grande, né? É crescente. A gente tem uma questão muito séria, né? Que eu não sei se você sabe, mas a questão do uso de antifúngicos na agricultura. Então, ele leva, então, a seleção de fungos. Porque, na verdade, os antifúngicos que a gente usa para tratar as infecções em humanos, né? São das mesmas classes dos antifúngicos utilizados na lavoura. Por exemplo, azóis, hemorfolinas, e, como eu já mencionei, os fungos são os principais fitopatógenos. Então, a gente tem culturas, né? Que, às vezes, a gente tem várias aplicações de antifúngicos nessas culturas, né? Enquanto elas estão ali no campo para ficar, para a gente fazer o controle do fungo, né? E, claro, que se a gente usa intensamente esses antifúngicos no ambiente, a gente está fazendo uma pressão seletiva, E está mantendo ali, vários fungos que estão ali no ambiente, mas que, eventualmente, podem infectar um ser humano e, às vezes, o fungo que já é resistente a essas classes, né? Que são usadas na lavoura, né? Essas classes de antifúngicos, né? Então, realmente, tem sido um problema crescente, né? Além do uso, também, que tem aumentado muito, né? De antifúngicos de forma profilática. Então, a gente usa muito antifúngico, por exemplo, em pacientes transplantados, né? Já que a gente está exposto a fungo o tempo todo, a gente inala centenas de escoros de fungo durante os nossos dias, né? Durante todos os nossos dias. Então, esses pacientes transplantados, né? Que tem uma terapia ali, imunossupressora, né? Para impedir a rejeição ao transplante, são muito vulneráveis. E eles acabam, então, tendo que fazer uso profilático de antifúngico. E é claro que isso vai gerando essa pressão seletiva contra os fungos que compõem a nossa micobiota, principalmente as espécies de cândida, né? Então, o antifúngico que a gente mais usa para essa finalidade, de uso profilático, é o fluconazol. Isso não é por acaso, né? Que é o antifúngico que a gente tem mais resistência, né? Sim. Bom, professor, as perguntas foram essas. Agora, são somente alguns elogios. A Ana Lúcia falou que está impressionada com o nível das palestras. Gabriela elogiando o orientador. Professor Anderson, excelente profissional e orientador. Essa é a minha aluna de mestrado que eu falei. Obrigado, Gabriela. A Rejane falando que quando o assunto absorve, não percebemos o tempo passar. E foi basicamente o que aconteceu. Professor, queria agradecer mais uma vez em nome da comissão. foi enriquecedora. Caso o senhor queira, o senhor pode abrir o chat e o senhor vai ver vários outros elogios aí. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Sempre um prazer contar com a presença do senhor, professor. Boa noite. Sempre, viu? Muito obrigado. Contaremos. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos lá que o que é bom não pode parar, hein? Bom, pessoal, aqueles recadinhos. Estão gostando? Vamos aí, vamos postar as fotinhas, vamos bombar o Instagram do Cevip aí. Quem não está seguindo ainda, a hora é essa, hein? Vamos seguir, marquem lá o arroba Cevip underline o FTM no Instagram. Postem as fotinhas de vocês. Vocês curtindo a palestra, vocês assistindo, vocês mandando as dúvidas, as dívidas não, né, pessoal? O quinto dia útil está aí, mas... Bom, pessoal, o outro recadinho, acessem a nossa página da nossa pós-graduação no site da UFTM .edu.br o QR Code está ali, ó, no cantinho. Coloca o celular aí, faz a leitura, ele vai te levar direto para a página da pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lá vocês vão ter todas as informações, os editais que estão abertos, como é a prova, como é a seleção, mesmo que não tenha um edital aberto no momento, pessoal, leiam o edital antigo, tem o telefone da pós-graduação, podem ligar lá e estar tirando dúvida com os meninos da secretaria. e esse link aí que vocês vão acessar diretamente pelo QR Code, ele também está no link de descrição do nosso vídeo aqui no YouTube. Vão lá no link, acessem, deem uma moral, inscrevam-se no canal do Cevip aqui no YouTube, deixem seu like no nosso segundo dia de Cevip, do nosso nono Cevip. E lembrando, pessoal, já foram duas palavras-chave, a primeira eu dei cola para vocês lá, o Ciência, a segunda, eu infelizmente, eu não posso falar que é larva, eu não posso, porque senão a transmissão cai, mas não vou falar que é larva. Então, você já tem duas palavras e agora a gente vai para a terceira palestra e vai ter mais uma palavra-chave, vocês vão preencher essas três palavras-chave na ordem que elas apareceram, tem o lugar no formulário para primeira palavra, segunda palavra e terceira palavra, preencham bonitinho o nome de vocês, e-mail, tudo certinho para o quê, pessoal? Não termos problemas com geração do certificado de vocês. O nosso formulário de presença é a nossa forma de avaliar a presença de vocês. E sem os 75% de presença durante as palestras, não tem como gerar esse certificado. Aí, nem o Cevipinho consegue ajudar vocês, para vocês verem o nível que é. Bom, pessoal, vamos lá, continuem fazendo suas perguntas, continuem interagindo com a nossa equipe, continuem aí dessa maneira que está sensacional, e mandem suas dúvidas. Aí, pessoal, eu falei que eu não podia falar a palavra, estão barrando minha apresentação amanhã já. Se eu não aparecer aqui, pessoal, foi muito bom estar com vocês ontem e hoje, mas eu tentei ajudar, estão me barrando. Bom, pessoal, vamos lá para a gente fechar com chave de ouro essa segunda noite do nosso nono curso de verão em imunoparasitologia. com imenso prazer que nós temos, é um prazer, é uma honra enorme receber o professor doutor André Luiz Pedrosa, que é graduado em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele possui doutorado no programa de pós-graduação em bioquímica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e pós-doutorado pela FMRP, USP. Atualmente, ele é professor titular do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro na disciplina de Biologia Molecular e Biologia Molecular Aplicada. Ele tem experiência na área de bioquímica com ênfase em Biologia Molecular, atuando principalmente nos seguintes temas. Regulação da expressão gênica e reparo de DNA em leishmania. caracterização genética de tripanossoma cruzi e tripanossoma rangelli e outros organismos unicelulares. E, com todo esse know-how que o professor André tem, ele vai conversar um pouquinho conosco hoje sobre reparo de DNA em leishmania, possibilidades para identificação de novos alvos terapêuticos. Com muito prazer que a gente recebe o professor doutor André Luiz Pedrosa. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Chan. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite. Eu que agradeço em nome da comissão organizadora por mais um ano que o senhor está contemplando a gente com a sua presença, utilizando toda a expertise que o senhor tem no assunto para passar um pouquinho para a gente e quem sabe a gente trazer potenciais alunos de pós-graduação para a nossa equipe. Professor, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Chan, de novo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom participar do Cevip, conhecer o pessoal jovem, o pessoal que está interessado aqui na pós-graduação, está interessado aqui nas nossas linhas de pesquisa e tomara que dê tudo certo. sim. Professor, pode projetar a sua apresentação. Vou esperar o senhor projetar. Assim que o senhor projetar, a gente faz o teste aqui para ver se está tudo correto e aí a palavra é toda do senhor, professor. Tá certo. Deixa eu só compartilhar aqui. só um minutinho, compartilhar a tela. Vamos lá. E agora? Agora sim, professor. Só coloque em tela cheia. Aí? Aqui está ótimo, tudo bem. O áudio do senhor também está excelente. a palavra é toda sua, professor. Ótima palestra. Qualquer coisa, eu estou nos bastidores aqui. Tá ótimo. Muito obrigado. Qualquer problema que tiver aí também, vocês me abriam. que eu passo o feedback, professor. Bom, pessoal, então, como o Sean já fez a apresentação, hoje, meu nome é André, eu pretendo falar hoje com vocês sobre alguns aspectos do reparo de DNA em leishmania, que é um agente causador de doenças humanas, conhecidas como as leishmanioses, e como a gente pode pensar nesses componentes da via de reparo de DNA para tentar identificar novos alvos terapêuticos. Primeiro, eu gosto de localizar aqui, apesar das minhas setinhas estarem aqui no local errado, mas eu gosto de localizar aqui no que a gente chama da árvore da vida, onde estão aqui os tripanossomatídeos, então, aqui desse lado, nós temos aqui as bactérias, os arquei, aqui no ramo dos eucariotos, nós temos os tripanossomas aqui desse lado, e nós temos aqui, do outro lado, os metazoários, os animais. Então, apesar de muito distantes no ramo dos eucariotos, a gente considera que os tripanossomas, eles são um dos primeiros eucariotos que divergiram ao longo dessa evolução eucariótica, eles têm características muito interessantes, tanto por serem esses chamados de eucariotos primitivos, quanto por serem capazes de infectar humanos e causar doenças em humanos. Então, aqui, dentro dos representantes dos tripanossomatídeos, nós temos o tripanossoma bruce, que causa a doença do sono, restrita à África, o tripanossoma cruzi, que causa a doença de chagas, que é endêmica na América Latina, mas hoje são encontrados casos da doença de chagas no mundo inteiro, e as diferentes espécies de leishmania, mais de 20 espécies diferentes de leishmania, podem infectar o homem, causando diferentes manifestações clínicas, doenças que a gente pode chamar que vão desde leishmaniose cutânea até leishmaniose visceral. E aqui, uma fotografia, uma imagem do que seria aqui de um tripanossoma, no caso, tripanossoma cruzi, mostrando alguns componentes aqui que identificam a família tripanossoma o que a gente chama também dos cinetoplastídeos. Então, eles têm aqui um flagelo, o flagelo fica na região anterior, ou seja, essa aqui seria a direção do que determina o movimento para a frente da célula, aqui o núcleo, e aqui a organela, o que fica dentro da mitocôndria, que corresponde a uma parte que tem o DNA condensado que a gente chama de cinetoplasto. Nos humanos, os cinetoplastídeos, entre eles o tripanossoma cruzi e a leishmania principalmente, eles apresentam formas de desenvolvimento específicas. Então, os humanos, eles se tornam infectados por formas metacíclicas, se for o caso das leishmanias, promastigotas metacíclicas, se for o caso tripanossoma cruzi, tripomastigotas metacíclicas. Essas formas metacíclicas no interior de células, elas se diferenciam em amastigotas, no caso da leishmania, essas células são macrófagos, então aqui nós vemos a imagem de dois macrófagos, o núcleo do macrófago, e todos esses pontinhos aqui correspondem a formas amastigotas de leishmania, e como o nosso alvo, principalmente a leishmania hoje, depois, um flebotomínio, ele pode fazer um repasto sanguíneo num humano infectado, no interior do flebotomínio nós temos a diferenciação das formas amastigotas para formas promastigotas procíclicas que depois vão diferenciar em promastigotas metacíclicas, e essas promastigotas metacíclicas podem novamente infectar humanos. Aqui a distribuição das leishmaniosas, das doenças causadas pelos tripanossomatídeos, então as regiões onde nós encontramos doença de Chagas, onde ela já foi descrita, as regiões onde nós encontramos as leishmanioses, que aqui elas estão a sobreposição da leishmaniose com a doença de Chagas, e aqui uma grande distribuição de leishmaniose na Ásia, na África e na região do Mediterrâneo. Então, apesar de toda essa importância epidemiológica, a importância para a saúde pública, as doenças causadas por esses protozoários, pelos tripanossomatídeos, elas são chamadas de doenças negligenciadas. Isso porque existe muito pouco de investimento público e privado para investigar essas doenças e gerar novos medicamentos e até gerar vacinas, que, para alguns casos, elas seriam factíveis. Então, é nesse contexto que a OMS tem um programa de uma iniciativa para drogas, para se identificar fármacos relacionados que possam ajudar a combater as doenças causadas pelo tripanossoma cruzi, pelas leishmanias e pelo tripanossoma cruzi. Bom, então, eu aproveito esse contexto que nós temos aqui para falar um pouco para vocês sobre a linha de pesquisa que nós temos no laboratório. Então, no laboratório, nós investigamos o reparo de DNA em leishmania, a gente identifica, propõe, identifica alvos terapêuticos para leishmania e também para tripanossoma, e também investigar inibidores de protease em outros protozoários. Hoje, gente, nós vamos falar especificamente desses dois primeiros objetivos da nossa linha de pesquisa e eu vou aproveitar a oportunidade também para colocar um pouco de contexto para vocês sobre o que é uma linha de pesquisa e como a gente vai construindo uma linha de pesquisa. Então, eu vou apresentar aqui resultados para vocês que já tem 20 anos de publicados, mas que são do início da minha carreira aqui na UFTM, também do final do meu doutorado, mas com o objetivo de mostrar para vocês como que um resultado leva a uma nova pergunta, que leva a um outro resultado, que vai levar a uma nova pergunta e vai forçando a gente a identificar novas ferramentas e novas oportunidades para tentar resolver os nossos problemas. Eu também vou aproveitar, eu tive a sorte de suceder a palestra do professor Anderson, que falou muito bem sobre essa pesquisa de alvos terapêuticos, de novos compostos, então tudo que ele disse ali sobre aquela parte de identificação das moléculas e dos alvos, isso tudo vai servir aqui para a gente também. Bom, então a minha história aqui, que eu quero começar a contar para vocês, isso há 20 anos, esse trabalho todo começou com a caracterização de uma região muito específica do cromossomo da leishmania que se chama, que são os telômeros. Há uma célula de leishmania, a gente aqui, o nosso modelo é a leishmania major, porque ela foi a primeira leishmania a ter o seu genoma inteiramente sequenciado e ela é um modelo para estudo de outras espécies de leishmania. Então essa leishmania ela tem 36 cromossomos lineares, o genoma da leishmania a gente diz que é predominantemente diploide, né? Por que esse predominantemente aqui? Porque a maior parte dos cromossomos da leishmania são encontrados com duas cópias, mas nós observamos linhagens de leishmania que tem alguns cromossomos com três cópias, às vezes até mais, às vezes uma cópia só, e diferença de tamanho de cromossomos. Então isso é o que a gente chama coletivamente de uma plasticidade do genoma das leishmanias. E os telômeros são as regiões correspondentes às extremidades dos cromossomos aqui dos eucariotos. Então essas duas linhas aqui que eu coloquei para vocês, elas representam duas extremidades de cromossomos. O cromossomo, uma das extremidades do cromossomo 3, e uma e a outra extremidade aqui do cromossomo 20. E, isso durante o meu doutorado, o que a gente fazia era tentar identificar dentro dessas extremidades aqui, genes, e a gente pesquisava, queria saber se existe algum tipo de gene específico na extremidade dos cromossomos. Como nós sabíamos que isso aqui era telômero? Porque quando nós utilizávamos uma sonda, uma sequência que reconhece telômero, a gente conseguia identificar esses dois fragmentos. E nós observamos nesses dois clones, uma organização diferente de extremidades de cromossomos. Um tipo de extremidade, que logo depois do telômero, nós só observamos sequências que existem uma vez no genoma, e um outro tipo de extremidade, em que a gente tem os arranjos de sequências repetitivas, sequências únicas, sequências repetitivas, sequências únicas, e depois sequências repetitivas de novo. Então, isso aqui nos chamou a atenção, nós submetemos um artigo aqui na época, e o editor, a editora da revista, na época, disse assim, olha, esses resultados aqui, eles seriam mais interessantes se você mostrasse informação de sequência, da sequência desse DNA. Então, isso, há 20 anos, sequenciar não era tão fácil assim, mas a gente resolveu seguir o conselho dela e determinar a sequência desse clone. Mas isso tem um problema, aqui eu tenho sequências repetitivas, aqui também eu tenho sequências repetitivas, e sequenciar elementos repetitivos sempre foi um desafio muito grande. Então, nós nos valemos de uma estratégia criada por um colega do laboratório, que é o professor Luiz Tosi, que ele tinha desenvolvido nos Estados Unidos um sistema de transposição em vitro. Essa mosca aqui, que é a drosófila mauriciana, ela possui naturalmente, ela possui uma enzima que se chama transposase, e essa transposase, ela é capaz de reconhecer aqui, essas duas setas aqui, são sequências específicas que são reconhecidas pela transposase da drosófila, que toda vez que a transposase reconhece essa sequência, ela corta a sequência de um lugar e cola essa sequência em outro lugar. Para isso, esse outro lugar onde ela vai inserir essa sequência é um lugar que tem que ter um TA. Então, ela duplica esse TA e nessa posição que tem um T e um A seguidos, ela insere o que tiver entre essas duas sequências repetitivas. Então, o que nós fizemos? Para sequenciar, nós precisamos de ter sequências previamente determinadas, que são essas aqui identificadas como GK1 e GK2. Então, com essas duas sequências aqui conhecidas, nós conseguíamos determinar a sequência da região onde o transposon tivesse sido inserido. Então, o sistema funciona dessa maneira. Aqui tem o nosso DNA, que eu quero determinar a sequência. Aqui eu tenho a sequência doadora do elemento de DNA, aqui as setinhas das sequências invertidas, os primers, aquelas sequências GK1 e GK2 estão aqui, e o que a transposase faz é o que? Retirar essa sequência do plasmídeo doador e inserir na nossa sequência de interesse. Então, em um determinado, em uma molécula de DNA, a inserção do elemento pode acontecer nessa posição, em outra pode acontecer nessa posição, e em outra molécula pode acontecer nessa posição. O que nós fazemos? Pegamos depois toda essa mistura aqui de DNA, introduzimos em bactérias, cada bactéria vai captar somente um tipo de DNA desse, e depois eu analiso em um gel de agarose, como esse aqui, as posições em que os transposons entraram. Então, esse aqui é um marcador molecular que serve para eu saber o tamanho dos fragmentos, esse aqui é um plasmídeo não submetido à transposição, aqui a sequência dele, e todas as outras canaletas aqui, como nós chamamos, elas correspondem a DNAs isolados de bactéria, cada um deles com o evento de transposição em um elemento, em uma posição específica. Então, por exemplo, aqui, para esse clone, eu sei que a transposição aconteceu nesse fragmento aqui, porque ele desapareceu nesse clone, tá? E ele ficou um pouco menor aqui, e apareceu um outro aqui embaixo. Nesse outro, também, a transposição aconteceu no mesmo fragmento, mas em uma posição diferente, porque, olha só, o tamanho aqui é diferente, e aqui, a outra banda apareceu em uma outra posição. Nesse caso, caso, o evento de transposição apareceu nessa banda, porque foi a única que desapareceu, nesse outro caso aqui, e aí eu acho que vocês já entenderam a lógica da coisa. Então, em cada fragmento desse aqui, eu consigo mapear as posições onde aconteceram os eventos de inserção. E aqui, essas setas, elas indicam os eventos de transposição que aconteceram em uma fita da molécula de DNA ou na fita complementar. E aí, o que a gente faz? Para cada evento de transposição desse, a gente determina a sequência adjacente. Então, com essas várias sequências determinadas, eu consigo montar o meu quebra-cabeça e reconstituir a sequência inteira do meu clone, que é o que está representado aqui, nessa figura. Então, a partir daquele mapa, com os eventos de transposição, nós podemos gerar a sequência inteira, identificar dez genes diferentes e o elemento repetitivo que dava origem a esse perfil aqui de distribuição de sequências. quando nós avaliamos que elemento era esse, nós descobrimos que era um derivado de um retrotransposom que não é mais ativo na leishmania, mas foi o primeiro retrotransposom identificado no genoma de leishmania. E o que é interessante é que ele é expresso também. Então, com estudos posteriores, a gente pôde demonstrar uma expressão específica, predominante, digamos assim, em formas promastigotas de leishmania. E com isso também nós conseguimos uma ferramenta para diagnóstico que permitia diferenciar as leishmanias, a leishmania major, de outras leishmanias. naquele mesmo clone, nós encontramos uma outra sequência que foi identificada como um homólogo do BRCA2. BRCA2 é um gene que codifica uma proteína que está envolvida, cuja, quando mutada, está envolvida com câncer de mama em humanos. Isso porque o produto do gene está envolvido no processo de recombinação homóloga e a falta da atividade adequada do gene predispõe a célula ao acúmulo de erros e, consequentemente, se esses erros não forem reparados, ao câncer. Leishmania não tem câncer, mas ela precisa do reparo por recombinação homóloga para uma série de processos biológicos, inclusive para gerar resistência a determinados compostos. Então, nós achamos aqui um gene interessante que valia a pena ser estudado. Com a sequência dele, nós conseguimos gerar um modelo tridimensional da estrutura do gene e da proteína e encontrar elementos que são característicos do BRCA2, como, né, entre, talvez, o principal deles, esse domínio aqui que nós chamamos de torre. Então, todos os elementos necessários para a associação dessa proteína à molécula de DNA estavam preservados. Então, nós pensamos assim, bom, então, vamos ver o que esse gene pode estar fazendo na Leishmane. E, para se estudar a função de um gene, de um produto gênico no parasito ou em qualquer outro tipo de célula, nós temos algumas estratégias. Uma estratégia é retirar aquele gene e avaliar o que a falta daquele gene causa na Leishmania e a outra estratégia seria o que? Aumentar o número de cópias do gene na célula e ver o que esse aumento do número de cópias do gene acarreta na Leishmania. Então, esse tipo de trabalho, ele se chama transfecção, quando a gente pega uma linhagem celular e a partir dessa linhagem e nessa linhagem celular nós introduzimos uma sequência do gene. A gente consegue ver esse elemento que a gente chama em Leishmania, essas sequências, elas permanecem no núcleo, mas fora dos cromossomos. Então, é o que a gente chama de uma localização extra-cromossômica. Então, a gente consegue ver aqui nessa separação por eletroforese, uma região em que os cromossomos lineares ficam condensados e uma região aqui em que as moléculas do DNA que nós introduzimos aparecem. Então, a gente consegue ver aqui bandas fracas no gel corado e quando a gente revela, a gente destaca a presença dessas sequências com uma sonda, fica mais evidente aqui a presença dessas moléculas extra-cromossômicas. Então, aqui, o que é o vetor do nosso gene, tá? Nessas três primeiras linhagens, o vetor vazio, que é o nosso controle, e nessas três últimas aqui, o nosso vetor carregando o nosso gene de interesse. E, fazendo a digestão desse DNA com enzima de restrição, a gente foi capaz de comprovar que existia uma cópia a mais do BRCA2 nessas células. E quando a gente analisou, quando nós analisamos o comportamento da leishmania, das formas promastigotas de leishmania, a um agente alquilante do DNA, ou seja, um composto que causa dano à molécula de DNA, nós percebemos que a linhagem que expressa uma quantidade aumentada do BRCA2, ela se tornou mais resistente ao agente alquilante do que a linhagem controle que não tem o DNA do BRCA2. Então, essas curvas aqui são o que a gente chama de crescimento relativo, ou seja, eu tenho culturas de leishmania, uma cultura em que eu não adiciono o composto que eu quero testar, uma outra cultura que eu adiciono, nesse caso aqui, adicionei 5 miligramas, 0,005 miligramas, ou seja, 5 microgramas por ml do agente do MMS, o metilmetanosulfonato, 10 microgramas, 20 microgramas, 40 microgramas, 80 microgramas e 160 microgramas. Então, a gente não viu uma diferença no perfil de crescimento dessa linhagem que a gente chama de controle. Entretanto, quando nós comparamos com a linhagem superexpressora, olha só, todas elas tiveram uma densidade parasitária maior do que a do controle, mostrando que o BRCA estava protegendo essa linhagem contra o dano. E o mesmo a gente observou nessa linhagem quando foi exposta a um composto que quebra a dupla fita de DNA. ou seja, o BRCA2 também protegeu essas células. Então, esses resultados, eles nos pareceram muito promissores, a gente investigou, a gente tomou gosto aqui pelo trabalho, só que o BRCA2 já era um gene muito conhecido em vários outros organismos e muito estudado. E o que a gente queria fazer era identificar um gene novo e a função de um gene novo na leishmania. Então, nós partimos para uma busca no banco de dados, de sequências, por genes cujos produtos estivessem envolvidos na via de recombinação homóloga. Para realmente saber se essa via de recombinação homóloga era eficiente, ela era funcional na leishmania. E aí nós identificamos vários genes, alguns já conhecidos, alguns já estudados e outros não. Então, um deles era esse aqui, que a gente chama de exonuclease 1 ou simplesmente exo-1, que ele parecia existir em leishmania, mas ele ainda não era identificado como tal no parasito, por esse código aqui, a gente sabe que o gene está localizado no cromossomo 23 do parasito, e aí a gente resolveu detalhar um pouco mais essa pesquisa e saber se realmente o produto desse gene aqui no cromossomo 23, ele poderia ser uma exo-1. Isso porque a exo-1, esse gene exonuclease 1, ela já tinha sido descrita no fungo, que é o esquizo saccharomyces pombi, e ela tem uma função muito interessante, que poderia ser investigada no laboratório. O que ela faz? Ela, a exo-1, ela é capaz de identificar a extremidade cinco linhas de uma dupla fita de DNA que foi quebrada e digerir, ou seja, de ir comendo aqui essa extremidade cinco linhas, de forma a gerar um segmento de fita simples de DNA que poderia ser utilizado no processo de recombinação homóloga. Então, a gente achou um processo interessante, uma atividade que a gente poderia investigar no laboratório e resolvemos, então, seguir com essa linha. Nós identificamos o gene em diferentes espécies de leishmania, então, aqui a leishmania major, a leishmania brasiliensis, leishmania donovani, leishmania mexicana, leishmania infanto, leishmania tarentuli e todos, em todas essas espécies, o gene conservado, o gene presente na mesma posição. Já que a exo-1 teria acesso à molécula de DNA, então, ela tem que ter uma localização nuclear. Então, a partir da sequência predita de aminoácidos, nós utilizamos um programa que se chama PSORT-2, que ele diz pra gente a possibilidade, a probabilidade de aquela sequência de proteína, ela, em algum momento do ciclo celular, ela ser compartimentalizada do núcleo. Então, esse programa, eles nos deu aqui 87% dessas sequências, da sequência dessa proteína ser direcionada para o núcleo, tá? Devido à presença desses aminoácidos específicos nessas posições. E, um outro programa que se chama STRING, ele nos revela a possibilidade de parceiros funcionais da nossa proteína. proteína, ou seja, com quem a nossa proteína pode fazer um contato na célula de Leishmane. Então, os parceiros funcionais encontrados aqui para Exo-1 revelaram proteínas da família das helicases, né? Helicase, vocês lembram, né? Aquela enzima que separa as fitas do DNA, RAID-50 que também está envolvida no reparo de DNA, MR-11, PCNA que está associada com a replicação, genes que estão envolvidos no reparo de erros no DNA e PMS-1. Então, ou seja, essa análise computacional também nos indicou que a Exo-1 ela poderia, né? O nosso, a nossa proteína, ela poderia interagir, participar da via de reparo de DNA. Então, nós achamos isso interessante, né? Isso aqui indicava que a gente estava indo no caminho certo e utilizamos um outro programa que se chama Disopred 2 que avalia a possibilidade de uma proteína ter uma estrutura tridimensional ordenada, tá? Ou uma região que não vai ser ordenada, que não vai formar uma estrutura bem organizada, né? Em determinadas condições. E a presença de regiões desordenadas já havia sido descrita para a Exo-1 de humanos. Então, esse programa, né? Ele gera esse gráfico aqui em que a gente, no eixo X, nós avaliamos as posições dos aminoácidos. No nosso caso, né? A Exo-1, ela tem mais de mil aminoácidos, mil e treze aminoácidos. E no eixo Y, aqui, nós temos a possibilidade de desordem. Então, ele revelou que aqui, essa região que a gente chama de carboxy terminal, ela seria desordenada, confirmando aqueles dados existentes na literatura. Então, tudo isso aqui indicava que a gente estava no caminho certo. Então, nós voltamos para aquela nossa estratégia, né? Inserir a nossa sequência em um plasmídio e depois introduzir essa sequência de DNA do Exo-1 numa linhagem de Leishmania para tentar investigar que efeitos a superexpressão do Exo-1, da Exo-Nuclease-1, teria no parasito. Então, aqui, a gente, outra vez aquele gel, a gente consegue ver aqui a sequência extra-cromossômica. Nesse caso, o número de cópias foi muito mais alto, tá? Então, a gente tem aqui 28 vezes mais cópias dos nossos genes e do nosso transcrito nas linhagens superexpressoras, tá? E quando nós avaliamos o perfil de crescimento, nós tivemos uma surpresa, tá? Primeiro, a expressão, a superexpressão da Exo-1 não afetou o crescimento da linhagem de Leishmania, tá? Numa condição normal. Entretanto, quando nós expusemos essas linhagens à radiação ionizante, né? E a gente sabe que a radiação ionizante, ela gera quebras na dupla fita de DNA, nós vimos um efeito que nos surpreendeu, né? Se vocês lembrarem, né? Lá do, no caso do BRCA2, o que aconteceu? Quando eu aumentava o BRCA2 e fazia um desafio, né? Com o composto, por exemplo, a linhagem superexpressora do BRCA2, ela se mostrava protegida contra aquele dano. e nesse caso aqui, o que nós observamos é que a linhagem superexpressora da EXO1, ela se mostrou mais suscetível ao dano do que as linhagens controle, tá? Então, aqui a gente vê, isso aqui a gente é curva de crescimento, tá? Não crescimento relativo, do jeito que eu tinha mostrado antes, né? Mas a curva de crescimento o que é? eu faço um inóculo num determinado dia, de uma quantidade de leishmania, vou acompanhando o crescimento delas, tá? Ao longo do tempo, e vejo se há um crescimento ou não, tá? Então, o eixo X, crescimento, e aqui, a porcentagem de crescimento em relação ao controle. Então, o que a gente vê aqui nesse caso? as nossas linhagens controle, elas passam aqui vários dias, quase uma semana, sem alterar a quantidade de parasitos. Entretanto, a nossa linhagem que super expressa a Exo-1, ela morre nos primeiros dias. Então, a densidade parasitária dela cai até o sétimo dia, e é só por volta que, depois de uma semana de exposição radiação ionizante, que ela volta a crescer até chegar ao crescimento, né, ao crescimento original, a densidade parasitária igual à dos controles. E quando nós observamos aqui, né, então, essas linhagens, aqui a gente vê todos os símbolos, né, que são os símbolos vazios, são as linhagens ou não transfectada, ou então com plasmídio vazio, e aqui, aqui super expressa a Exo-1, né, então os controles se comportando de maneira semelhante e o super expressor da Exo-1 de uma maneira distinta. Quando nós observamos esse efeito aqui, né, na linhagem não tratada, né, a gente vê esse perfil, quando nós adicionamos a cafeína, tá, que é um inibidor de vias de reparo de DNA em qualquer tipo de célula, nós percebemos que a adição da cafeína, ela retarda, né, ela melhora um pouco o efeito, né, da, ela inibe o efeito da Exo-1, ou seja, ao invés dela começar a se recuperar no oitavo dia, com cafeína, ela, essa linhagem começa a se recuperar no sexto dia, tá, isso aqui, é, foi, é, muito importante pra gente, por vários motivos, primeiro, por esse efeito que não era esperado, e outro, porque essa morte na linhagem superexpressora de Exo-1, ela nos levantou uma série de dúvidas, então, primeiro, né, é, se fosse somente uma parada no ciclo celular, as nossas linhagens de Leishmania teriam esse comportamento, mas como elas morreram aqui nos primeiros dias, será que essa morte foi sinalizada por alguma proteína da via de reparo de DNA, ou seria a recepção, ou seja, o aumento da formação de fitas simples de DNA promovido pela Exo-1 que teria levado a essa morte, ou seja, a uma, a um reparo ineficiente e consequentemente a morte? Então, pra investigar isso, a gente, nós tivemos que nos valer de outras informações, então, primeiro, né, uma via de sinalização de morte. Em outras células, essa via de sinalização, ela é mediada por sinases que identificam o dano ao DNA, que são as sinases que a gente chama de ATM e de ATR, tá? Então, a gente teria que fazer o quê? Procurar essas sinases no parasito. E outra coisa, se a gente quisesse envolver a formação de fitas simples de DNA, tá? Nessa morte, nesse perfil, a gente ia ter que desenvolver uma forma de identificar essas fitas simples de DNA. Então, né, pra fazer uma coisa de cada vez, primeiro, nós resolvemos abordar esse ponto aqui e investigar se na leishmania a gente encontraria, né, as sinases que são ATM e a ATR, que são conhecidas por sinalizar, por participarem da via de reparo de DNA em outros eucariotos. Quando nós fomos investigar o genoma de leishmania, né, pra presença dessas sinases, nós não encontramos nenhuma sequência identificada, né, como ATM e ATR. E aí, nós utilizamos a bioinformática pra tentar identificar dentro do genoma de leishmania alguma proteína, tá, algum gene que pudesse codificar essas sinases. Então, o que nós fizemos? Nós isolamos, né, nós separamos uma parte comum dessas duas sinases que existem na sequência da ATM e da TR de humanos e utilizamos essa sequência pra pesquisar o genoma de leishmania. E encontramos aqui cinco genes que foram resgatados com uma alta probabilidade de estarem relacionados com essa kinase. Mas estar relacionado à sinase é uma coisa e ser aquela sinase é outra, né? Então, o que nós fizemos? Pra saber se essa sequência resgatada ela seria realmente uma ATM ou uma TR, nós isolamos a sequência de leishmania e usamos a própria sequência de leishmania pra tentar identificar o que elas resgatavam no genoma humano. E foi aí que nós identificamos essa sequência inicialmente descrita como uma suposta kinase relacionada a 3-fosfate de um inositol como a TR e essa outra e esse outro gene aqui como codificando uma ATM. Então, a partir dessas informações, com essas sequências, nós partimos, a gente tinha uma ideia de que poderia ser essas kinases, elas poderiam existir na leishmania, e aí nós fomos pra literatura pra saber como que nós poderíamos provar isso experimentalmente. Então, aqui pra ATM, já existia um inibidor disponível comercialmente, mas pra ATR, o inibidor não estava disponível comercialmente, mas um artigo da Nature Chemical Biology de 2011, descrevia um composto capaz de inibir seletivamente a ATR de eucariotos, de humanos, no caso. Então, o que nós fizemos? Escrevemos pro coordenador do trabalho, o John Pollard, e solicitamos pra ele se ele poderia enviar pra gente uma alíquota, um pouco dessa amostra desse inibidor. Então, antes mesmo desse inibidor está disponível comercialmente, ele nos enviou essa amostra, e nós pudemos fazer experimentos com esses inibidores. Então, isso aqui são as estruturas preditas da ATR e da ATM de leishmania, e aqui nessa região, o sítio onde o inibidor da ATR se liga, impedindo a catálise, inibindo a atividade catalítica dessa sinase, e aqui a posição onde o inibidor de ATM se liga, também impedindo, inibindo a atividade da ATM. E nós testamos, mais uma vez, com curvas de crescimento, o efeito da adição de ATR no crescimento da leishmania, então, a gente viu aqui uma relação dose-efeito, à medida que eu aumento a concentração do inibidor, eu diminuo o crescimento, aqui também, com a ATM, com a inibição da ATM, e o que foi interessante é que os dois juntos têm um efeito sinérgico, ou seja, quando eu adiciono os dois compostos, o efeito que eu vejo é muito mais pronunciado do que a adição dos dois sozinhos. E esse aqui é o nosso controle com cafeína, que é um inibidor inespecífico, mas utilizado em muitos trabalhos, mas vocês percebem aqui, na verdade aqui não dá para ver, mas que ele atua em concentrações muito mais elevadas. Então, o efeito que a gente vê da cafeína, ele pode ser direcionado para as nossas sinases, mas também eu posso ter alguns outros efeitos, digamos assim, colaterais provocados pela cafeína. E o que depois nos ajudou também a validar esses compostos foi a investigação do efeito desses compostos no dano oxidativo. Ou seja, como eu disse no começo da nossa palestra, a leishmania, as formas amastigotas da leishmania, elas vivem no interior de macrófagos, ou seja, no vacúolo parasitóforo, expostas a altas concentrações de radicais livres. Então, o que nós fizemos? A gente simulou a exposição da leishmania ao radical livre, adicionando peróxido de hidrogênio à cultura. E nós vimos que a inibição causada por ATM e ATR, ela deixa a forma para mastigota de leishmania mais suscetível ao dano oxidativo. Ou seja, seria uma indicação de que a inibição dessas sinases poderia levar a uma leishmania mais suscetível que poderia ser controlada mais facilmente pela resposta do macrófago. Então, esse ensaio aqui, ou seja, a identificação dos genes, a identificação dos inibidores e a prova de que a adição dos inibidores leva a uma alteração do fenótipo da leishmania, nos provou que a gente poderia utilizar esse sistema para poder investigar a participação dessas sinases naquele fenótipo lá do superexpressor de Exo-1. Então, a gente, continuando o trabalho, nós prosseguimos com a caracterização da Exo-1, conseguimos gerar um modelo tridimensional da Exo-1, e demonstrar que a Exo-1 que nós encontramos na nossa análise computacional, ela tem todos os elementos que as outras Exo-nuclease-1 de outros organismos possuem, inclusive o sítio catalítico onde nós temos aqui a possibilidade de ligação de íons magnésio e manganês ou manganês que são necessários para a atividade da Exo-nuclease-1. E para investigar, então, o que poderia estar acontecendo com o ciclo celular da Leishmania, se ela tivesse a superexpressão da Exo-1 ou não, nós partimos para experimentos com citometria de fluxo. Então, isso aqui é um histograma típico que mostra no eixo X o conteúdo de DNA das células que estão na nossa amostra e aqui a intensidade de fluorescência causada pelo iodeto de propídeo. O iodeto de propídeo é o composto que nós adicionamos à nossa cultura, ele intercala com o DNA e floresce. Então, um perfil típico do ciclo celular, de uma determinada célula, ela vai ter sempre uma região aqui, que a gente chama de sub-G1, um pico em G1 e aqui um pico em G2, de forma que em G2 as células que estão aqui nesse pico, elas têm o dobro da quantidade de DNA dessas que estão aqui em G1, isso DNA por célula. E o que a gente observou? As células não expostas à radiação ionizante, todas elas se comportavam de uma maneira semelhante. quando nós expusemos essa célula à radiação ionizante e fomos acompanhando essas células pelo tempo, ou seja, 24 horas, 48 horas, ou seja, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, oito dias, a gente foi percebendo como que essas células se comportavam ao longo do tempo, dependendo se expressavam a exonuclease 1 ou não. Então, aqui, esses resultados estão representados aqui nessas figuras, a gente vê que as células controle, elas têm um acúmulo, elas têm as células mais aqui em G1, que seria nessa fase aqui do ciclo, isso ao longo de todo o experimento, ao passo que as super expressoras de exon1, elas tinham uma menor quantidade de células em G1 e uma maior quantidade de células do que a gente chama aqui do sub-G1. Então, ou seja, indicando que a gente tinha algum problema ali, aquelas células que expressavam uma quantidade maior de exon1, demoravam mais para reparar o seu DNA e continuar o ciclo celular. Então, nós voltamos àqueles nossos experimentos com os inibidores, nós, agora, ao invés de trabalhar com radiação ionizante, a gente trabalhou com o peróxido, que é um sistema mais simples para trabalhar, a gente viu que a nossa linhagem, as nossas linhagens expressoras de exon1, que estão essas aqui representadas em cinza, elas eram mais suscetíveis à inibição, ao peróxido de hidrogênio, quando tinham a ATR inibida. Então, a inibição da ATR levava a uma diminuição significativa na quantidade de células, independentemente da presença de exon1, mas mais pronunciada quando a gente inibia, quando a gente tinha a superexpressão de exon1. E, enquanto a adição do inibidor de ATM, ela não alterava muito o perfil de crescimento dessas células aqui nessas condições. E mais, a inibição da ATR revertia o efeito da adição do inibidor de ATM revertia o efeito da inibição da ATR. Ou seja, indicando que a ATR, a ATM, ela funcionaria na via de reparo pelo menos um passo antes da própria ATR. E, para investigar a nossa segunda possibilidade, que seria a formação de fitas simples de DNA, nós também nos valemos da citometria de fluxo. Agora, para fazer o quê? Para investigar essas partes aqui, da molécula de DNA, que seriam geradas, ou seja, essas fitas simples, que seriam geradas se eu tivesse uma maior ressecção do DNA no transfectante da Exo-1. Então, a gente vê aqui que os controles, eles têm um perfil de comportamento muito semelhante, ou seja, depois que a gente trata as células com o peróxido de hidrogênio, eu tenho um pico de formação de fita simples nas células tratadas com o inibidor de ATR, que a gente vê aqui, enquanto que as células tratadas com o inibidor de ATM ou não tratadas, têm uma quantidade de fita simples menor. Mas, olha, percebam aqui, tanto na linhagem tratada com o inibidor de ATR, quanto na linhagem superexpressora, nas linhagens superexpressoras de Exo-1, tanto as não tratadas quanto as tratadas com o inibidor de ATR, a quantidade de fitas duplas é muito maior. Então, isso aqui indica para a gente que a ressecção aumentada promovida pela Exo-1 também pode estar comprometendo o reparo por recombinação homóloga e, consequentemente, levando à morte da célula. Então, todos esses dados, eles foram resumidos nessa figura que mostra aqui um evento que seria, que levaria à quebra da nossa dupla fita de DNA. Quando a dupla fita de DNA é quebrada, várias proteínas reconhecem essa região de quebra, entre elas, a ATM. Então, se eu tiver uma inibição da ATM nessa posição, eu não vou ter a formação de todo complexo que vai levar à ressecção dessa dupla fita, de uma dessas fitas, e a leishmania, ela pode tentar reparar esse dano aqui por um outro mecanismo e ela sobrevive. Se eu tiver a ATM ativa, o que vai acontecer? a ATM vai recrutar as outras enzimas que vão participar desse reparo, entre elas a RPA e a EXO-1. A EXO-1 ela poderia atuar aqui fazendo a ressecção dessas fitas. Ressecção é o que? Digerir essas fitas. Quebrar aqui essa região, consequentemente formando essas regiões aqui de fitas simples maiores. Quando isso aqui acontece, quem vai controlar esse processo é a ATR. Se a ATR estiver funcional, a ATR vai controlar a ressecção e vai impedir que essa ressecção seja uma ressecção exagerada. uma vez isso aqui acontecendo, a gente vai ter o resto do reparo acontecendo e a sobrevida. Por outro lado, os nossos experimentos dizem que se eu tiver a inibição da ATR ou se eu então tiver uma atividade aumentada da EXO-1, essa ressecção vai acontecer por regiões além do que deveria acontecer e isso vai levar à morte do parasito. Então, os nossos próximos passos vão ser investigar a presença de outros membros da via de resposta de DNA em leishmania, avaliar o comportamento dessas linhagens de leishmania tratadas com os inibidores em culturas de macrófagos para responder a nossa outra pergunta, será que a inibição dos componentes dessa via de resposta ao dano à molécula de DNA pode ser utilizada para o tratamento das leishmanioses? Uma dica para isso a gente teve com esse artigo que foi publicado em 2018 que diz que identifica uma ciclina uma sinase também que está envolvida na resposta ao dano do DNA que está sendo validada como um alvo para desenho de drogas contra as leishmanioses. Todo esse trabalho aqui foi feito por alunos da pós-graduação principalmente a Raíssa e o William os dois já defenderam as suas teses a Raíssa o mestrado e o doutorado aqui o William fez o mestrado aqui conosco e depois defendeu o doutorado em Belo Horizonte com a colaboração de professores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto da Universidade Federal de Minas Gerais em Ribeirão Preto o professor Luiz Ricardo Orsino e Tosi na Universidade Federal de Minas Gerais o professor Carlos Renato Machado e a colaboração também do Gesiel que é um brasileiro que está fazendo pós-doc na Universidade de Glasgow no Reino Unido e esse trabalho foi financiado aqui com recursos da UFTM da CAPES e da FAPMIG e do CNPq também bom gente então é isso muito obrigado por estarem aqui até agora e se tiverem alguma alguma pergunta eu estou à disposição meu muito obrigado professor André pela palestra por expor a linha de pesquisa que o que o senhor trabalha aí como o senhor mostrou há anos e anos que vem rendendo frutos tão importantes aí e que tenho certeza que vai continuar rendendo esses frutos nós tivemos alguns questionamentos aqui professor eu vou colocar pergunta do Tarcísio professor é só desculpa agradecer a palestra do senhor professor em nome de toda a comissão organizadora por sempre cooperar conosco pergunta do Tarcísio professor boa noite tendo em vista a grande quantidade de genes descritos o uso do sistema CRISPR seria possível para tratar a leishmaniose chambo eu não sei se vocês me ouvem mas a imagem aqui do chambo congelou para mim pronto voltou né voltei professor me escuta é não é que tinha tinha parado aqui para mim mas o Tarcísio é uma possibilidade sim viu o o sistema de CRISPR né ele foi padronizado para a leishmania há uns três ou quatro anos tá então teve um artigo que foi publicado tem algumas particularidades né para o sistema CRISPR aqui mas ele foi ele é possível de ser feito sim a gente até já entrou em contato com a pesquisadora que desenvolveu esse sistema ela se chama Eva Gluns e ela já nos autorizou ela já passou o material também para que permite trabalhar com CRISPR então a gente está precisando agora de ter pessoas né outras pessoas aqui que possam se dedicar a esse projeto a Luciana o professor perguntou se o senhor também realizou testes com a forma amastigota não a gente fez nós fizemos os testes com a promastigota porque a gente tem um trabalho de né da literatura né em que a gente tem uma correspondência né de bem mais de 90% entre o que é expresso nas promastigotas e o que é expresso nas amastigotas então ele de uma maneira indireta ele nos diz que a gente pode fazer esses testes iniciais com as formas promastigotas e depois né uma vez que a gente faça esse filtro a gente parte para as amastigotas que é o que a gente quer fazer agora então a gente está com a cultura de macrófagos né o 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 também está está sabendo né de estar dentro disso então a gente está aí com as culturas de macrófago para tentar avaliar o efeito dessas linhagens nos macrófagos sim professor em breve em breve já temos temos resultados aí inclusive já temos precisamos marcar uma uma reunião aí para mostrar os primeiros resultados para o senhor opa bom demais é agora só elogios professor a Gabi Carvalho falando que agora ela quer estudar aqui para o edital abrir o Nicolas parabéns pela palestra sensacional muito bom Ana Lúcia que palestra parabéns pela didática professor obrigado tudo meio corrido mas mas a Daniele parabéns mais uma vez excelentes apresentações se eu não estou enganado a Daniele fala de Lisboa professor nossa que bom atravessamos o Atlântico professor a Luciana parabenizando pelo beleza do trabalho também professor obrigado e mais uma vez professor muito obrigado pela sua participação pela colaboração e qualquer dúvida que vocês tiverem o e-mail do senhor apareceu aí eles podem eu tenho certeza que o senhor responderá essas dúvidas quem sabe a gente arruma um aluno para continuar esses projetos aí opa bom bom demais eu quero ter essa oportunidade viu gente imagina eu que agradeço boa noite professor boa noite gente até mais bom pessoal muito obrigado a todos vocês que permaneceram conosco até esse finalzinho de noite os quase 100 guerreiros aí que sobreviveram até o final gostaria de agradecer mais uma vez todos os nossos inscritos os que permaneceram os que por algum motivo tiveram que sair a gente sempre sempre tem esse pequeno atraso é inevitável são professores altamente gabaritados então sempre surgem mais dúvidas e os professores sempre são tão solistos a esclarecerem vi muitos comentários aí o pessoal quero ir para Uberaba quero ir para Uberaba eu vi Gabi aí vem todo mundo para Uberaba pessoal venham ser alunos da pós-graduação em medicina tropical infectologia entrem lá na nossa na página da nossa pós fiquem ligados acessem o QR code aí ou então o link na descrição aí apareceu tá aí acessem lá vão ter os editais que estão liberados não se esqueçam pessoal que preencha o formulário de presença quem ainda não preencheu é o formulário tá aberto por mais alguns minutinhos entrem lá coloquem a primeira palavra-chave que apareceu lá atrás na primeira palestra ciência segunda palavra-chave palestra do professor Anderson larvas e a terceira palavra-chave na palestra do professor André leishmania lembrem-se vão lá preenchem o formulário meu muito obrigado foi mais uma vez um prazer estar aqui com todos vocês como vocês viram aí no chat provavelmente eu serei raptado amanhã e não estarei presente mas amanhã vocês estarão com a presença da Priscila nossa anfitriã de amanhã peço um favor não deixe ela falar a palavra-chave porque senão vão raptar ela também e aí a gente vai ficar sem anfitrião pra quinta-feira certo pessoal meu muito obrigado tenha uma ótima noite agora podem ir aí curtir aquele lanche aquele jantar saudável assistir aquele Big Brother Brasil aí puxando aquele fora Jade e é isso pessoal meu muito obrigado fiquem com Deus